o sinal está seja em todos desejo para vocês uma ótima noite já está conosco Bubassauro Fabiano Marco Silva Ramon Lindo Silvana a Poderosa Júlio Paulo e Deku Deku está conosco boa noite Deku seja bem-vindo e aí fala mesmo como que estáis vocês todos estão bem pronto para mais uma noite deixa eu soltar minha outra live aqui pronto para mais uma noite boa 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 estamos online estamos ao vivo para todo o Brasil o mundo inteiro está nos vendo nesse momento Brasil China Japão Chile é o Caldô está todo mundo por aí quem é esse aí quem invadiu a live dos orelhas invadiram minha live foi invadiram minha live quem foi que invadiu minha live salve Jarba seja bem-vindo meu querido obrigado aí por a sua presença aí mais uma noite estamos ao vivo aí na cidade de São Paulo na verdade agora agora nós estamos na cidade de Guarulhos Guarulhos São Paulo hein aonde que os orelhas vê parar em Guarulhos então se você é de Guarulhos saiba que nesse momento estou na sua cidade se você não é de Guarulhos fique localizado com a minha localização obrigado aí quem já chegou na voadora do like os orelhas hoje está mais bonito está mais lindo está mais intelectuoso está usando óculos está bonitão aonde chega todo mundo fala nossa que os orelhas bonitos então esses orelhas bonitos sou eu e agradeço aí cada um de vocês que está presente na live Badá seja bem-vindo meu querido a galera que está chegando na live shorts aí seja bem-vindo também fiquem sempre à vontade aí para comentar no chat para falar e a live é minha a live é sua a live é nossa fala mano fala Ortega seja bem-vindo Ortega seja bem-vindo meu querido obrigado aí por a sua presença na live aí começando aí mais uma noite aí ao vivo com vocês aí fazendo aquelas corridas quem é esse rapaz de óculos sou eu a bestada os orelhas tem um pastel aqui no meu dente tem um pastel tem um pastel não é a sombra nossa tenho que melhorar essa escovação já deixou o like aí sim aí é uma boa viu já deixar o like é o futuro da live dos orelhas você que está chegando aí na live short por a primeira vez seja bem-vindo se você não sabe quem eu sou eu sou Rafael sou motorista na cidade de São Paulo e te convido aí a me acompanhar na minha jornada de trabalho aí na minha noite aí eu vou estar fazendo as corridas online e compartilhando um pouco da minha tela e um pouco da minha visão privilegiada das ruas de São Paulo então cola conosco aí que nós é da hora cola com nós que nós é da hora aplicativo aí para nós ver 20 e 40 de manhã aí agora já estou à noite focado no progresso fazer churrasco live short ok é essa daqui que eu estou fazendo live short é essa daqui essa live em pézinha que está aí no youtube está vendo tem essa live deitada que vocês estão vendo e tem a live short aí eu estou com as duas lives abertas aí ao mesmo tempo aqui nas shorts aqui aqui em cima está vendo a live short está online está com um pouquinho de atraso mas está online também e tem essa live aí que você está assistindo as duas ao vivo ao vivo e as cores é tipo é uma live dupla deixa eu ver zoreia boa noite irmão leia todas as coisas feias onde a Stephanie disse que não subia live porque estava com um irmão machucado mas o Diego Drive disse que fiz acordo para ela bater 5k desrespeito desrespeito como assim não entendi vou ler de novo e vou tentar entender Ronaldo Sobrinho que eu sou devagar para ler a leitura zoreia boa noite até essa parte eu entendi zoreia boa noite irmão entendi leia tudo entendi também coisa feia ontem a Stephanie disse que não subiu live porque está com o irmão machucado então legal ela não fez live porque machucou o irmão está machucado entendi mas o Diego Drive disse que fizeram acordo para ele bater 5k desrespeito então você está dizendo a respeito da Stephanie do Diego e eu não entendo nada porque eu não sei da Stephanie também eu não sei do Diego boa noite bom trabalho obrigado Brissênio seja bem-vindo Márcio Luiz você tem namorado eu sou casado pô eu casei salve dono da Biqueira eu não entendi muito não Ronaldo Ronaldo a respeito do que você está falando aí mas eu te apoio eu te apoio então você quer dizer que ela não fez live porque era para o Diego subir a quantidade de inscritos foi isso que você quis dizer Rafa deixa para lá salve Bruno Silva seu lindão obrigado por a sua presença na live eu não entendo não mas eu não é fofoca de outras lives é eu não entendi muito bem não mas é isso aí cara se ela não fez a live para ajudar o Diego parabéns Stephanie por estar ajudando o Diego se o Diego conseguiu bater 5k valeu Diego parabéns pelo seu 5k e é isso aí é o progresso de todo mundo se um puder ajudar o outro todo mundo cresce se um tiver a humildade de poder ajudar o outro todo mundo chega lá em cima rapidão boa noite seu lindão boa noite LS seja bem-vindo Bruno Silva seja bem-vindo Deus abençoe Rafa obrigado meu querido estou vendo aqui para nós pegar uma corridazinha já tocou duas trevinhas aqui duas trevinhas que o Zorê não foi não deixa eu ver se toca uma coisinha mais interessante também concordo não não pode mentir se tiver um ajudando o outro que Deus abençoe a todos e todos cresça Zorê é é casado com sem limite não eu sou casado com Gisele Ramos Bruno Bisqueira você é top Biqueira você é top Biqueira representa o dono da Biqueira quando vocês quiserem algumas coisinhas ilícidas vocês procuram o dono da Biqueira Rafa é homem de um de bem eu sou homem de uma mulher só sou homem de bem sou homem respeitoso Lise salve 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 Lise obrigado por a sua presença na live mais uma vez minha querida e aí o que é que vocês acharam da live de manhã vocês gostaram fez sentido eu fazer uma live de manhã azorei o cara da riqueza sou bonito demais eu sou bonito demais deixa eu ligar o aplicativo da Uber também aqui para ver se nós conseguimos alguma coisa interessante olha tem oito pessoas na live de shorts obrigado vocês eu estou aqui estou de olho em vocês também vocês comentaram no chat estou acompanhando o chat estou acompanhando vocês tem oito está vendo tem oito pessoas assistindo nós nos shorts obrigado por a presença de todos vocês e é isso vamos que vamos vamos meter marcha você me decepcionou como seu comentário então tudo tudo é mentira como assim Ronaldo que eu te decepcionei com o meu comentário o que é que eu falei que você ficou decepcionado fala para mim aonde eu te decepcionei Ronaldo o que é que eu falei que te decepcionou foi eu que decepcionei você foi isso deixa eu ver salve zoreia salve católico tradicional seja bem vindo meu querido obrigado por a sua presença aí na live obrigado todos vocês que está na live de short aí já tem dez pessoas aí na live de short se vocês quiser vir aí para live vertical tem duas lives aí vocês escolhem qual é melhor para vocês assistir aí concordo com mentiras concordar com mentiras e quem é que não mente você nunca mentiu não Ronaldo você nunca contou uma mentira para ninguém não foi a mentira dela prejudicou quem quem que que perdeu alguma coisa por ela ter mentido rapaz todo mundo mente cara eu acho que você não deve estar inventando mentira que você prejudica as pessoas vamos dizer se você vai falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz vai prejudicar minha pessoa um tipo de mentira dessa você não deve fazer e quem garante mesmo que o o primo dela não se acidentou não está doente a família quem sabe do particular dela ela falou que se acidentou eu prefiro acreditar eu prefiro acreditar entendeu eu prefiro acreditar que foi isso pronto eu nem 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 briso muito nessas coisas não zorei em 2024 é que parei de te seguir valeu mano se você acha que isso é motivo de parar de me seguir fazer o que eu não fiz nada demais a única coisa que eu dei foi minha opinião se a minha opinião te incomoda ao ponto de você não querer me seguir infelizmente essa é minha opinião ou vocês acham que tudo que vocês vêem na internet é uma plena verdade é minha opinião entendeu é minha opinião você não precisa você não precisa você não precisa vamos dizer me apoiar na minha opinião você não precisa concordar com a minha opinião mas é minha opinião é a mesma coisa não preciso concordar nem apoiar a opinião do outro mas é a opinião do outro isso aí é normal mentir todo mundo mente o cara que fala que não mente ele já tá mentindo já a pessoa que dizer pra mim que não mente ela já contou uma mentira em falar isso porque em algum momento na vida dela ela já mentiu em algum momento já mentiu todo mundo mente todo mundo mente todos que tá na live aí com medo de feijão aí já mentiu e mente se a pessoa chegar ah eu nunca menti pronto já acabou de falar uma mentira em algum momento da sua vida você já soltou uma mentira eu já soltei uma mentira e os outros já soltou uma mentira agora eu não vou crucificar nem condenar nem dizer que tá certo ou tá errado porque tá mentindo a pessoa quiser mentir é opinião dela ela gosta eu gosto e se eu não gostasse de mentiroso já não ia gostar do meu filho porque das pessoas que eu conheço nesse mundo que mais inventa mentira é meu filho ô guri pra mentir cara eu tenho um guri de 10 anos que mente mais do que até quando ele tá dormindo ele conta mentira pra nós sonambulando ô bichinho mentiroso é meu filho e eu vou deixar de amar ele e gostar dele porque ele é mentiroso não eu queria que ele fosse um cara que falasse mais a verdade do que a mentira mas ele mente mais do que fala a verdade e eu continuo amando meu cabeça de pastel que eu chamo ele de cabeça de pastel meu amarelo oxi vamos lá pega esse passageiro vamos começar com uma corridazinha para alegrar a noite olha o local de embarque aqui nessa esquina aqui provavelmente aquela senhorita ali boa noite tudo bem é você que está indo passear agora passeio acabou de acabar passeio acabou de acabar e você tá só ganhando dinheirinho sou passeão eu não gosto de trabalhar não então aqui eu vou passear agora lá perto onde você mora e de lá vou passear em outro lugar é uma boa maneira de dizer sobre isso sim prefiro passear do que ficar trabalhando é verdade tudo é uma maneira que a gente encara as coisas né se você encarar como um trabalho aí parece ser pesado parece ser um fardo quando você é quando você tira como um passeio aí pronto já fica mais leve é na lotatória pegue primeira saída em avenida bom Jesus da Lapa é começou por esse momento mas agora tava muito forte mesmo sim É que quando tem 100 pessoas reunidas, mais ou menos, tem que ficar uma quantidade, né? É que se não fosse uma blusa, eu acho que eu fiquei... Imagina, 100 pessoas, cada quem tem sua quentura própria no mesmo lugar, essa quentura vai juntando uma com a outra, quando vai ver o ambiente tá quente. Tem que ficar jogadinho mesmo, mas acho que pra mim faz demais. Quando eu tô no carro, eu acabo nem utilizando muito a água. Sim. E a sua mãe terminou o tratamento dela? É, já faz muitos anos, porque lá é pra internação, né? Na verdade não tem problema de origem psiquiátrica, e lá é uma clínica ótima, Mas lá eles ficam internados quando estão numa crise que a família não consegue dar conta só com dedicação. Graças a Deus fez anos que ela não... Sim, não precisa. A criança também já tá idosa também, né? Tem mais energia pra precisar disso, né? Pra precisar. Tem 500 metros, vira direita e conta a moto sobre o passe. Esse caminho nunca tinha feito, eu devo... Aqui pelo menos a rua tá larga, não tem muito buraco. Aparentemente não tá sendo mal o caminho, não sei se tá dando volta, mas... Não sei se tipo, ficou mais longo, mas... Não, lá descia, eu já pegava isso aqui direto, mas não achei que foi bom. Porque o meu negócio é buraco. Sim, você vê que aqui não teve tanto buraco, não. Não, não teve esse caminho. Tem lugar que tem muito buraco, você tem que estar desviando o tempo todo de buraco. Então, infelizmente, nessa próxima esquerda que você vai ter que virar lá na frente, é o Sadokin, né? Sim. E aí é complicado, né? Não, mas nessa hora aqui não tem problema muito não de buraco, não. O ruim é de dia, que tem muito carro na rua e você não pode estar desviando pra não pegar dos carros que estão do seu lado. Nessa hora aqui não, você não desvia de boa, não tem... Mas quando você tá na hora do dia ali que tem muito carro vindo no sentido contrário... Você tem que passar no buraco, não tem jeito. Não tem jeito, você... Com o maior dó no coração, você tem que aceitar cair no buraco. Então, né? E amortecedor. O amortecedor tá caro, mas tudo caro, né? E me deu. É, eu tenho que ir na direita e na escada dos lados. Aí você dirige também? Dirijo, é porque agora tá com o pai das minhas meninas no carro, mas na semana fica comigo, porque ele trabalha de moto, né? Sim. E aí, hoje ele ficou lá com as minhas meninas, ficaram na casa dele e eu falei, então eu vou de rua, mas não tem problema. É pertinho aqui, né? É, aqui é pertinho. Tem que pegar o buraco pra vir pra casa. Na semana tem que levar pra clínica, tem que levar pra escola, tem que... É, aí é a presidência do carro. Tem que ser de casa, senão eu nem consigo chegar a tempo e nem roubei o buraco financeiramente. Sim, fica muito caro você ficar pegando roubei também o tempo inteiro. Sim, tá. Sim, tá. É uma coisa pra necessidade, não é uma coisa pra você tá pegando, tipo, uma rotina várias vezes por dia. É, sai, sai mais, sai mais caro. A cama sai muito caro. Mas é uma ótima opção. Sim. Pra gente, pra gente pegar o transporte coletivo, que demora muito, né? E táxi também, não sei se já tá extinto esse serviço. Não, ainda tem ainda. Ainda tem, né? E tão melhor em ir que nós, viu? Sério? Eles deram uma recuperada bem, graças a Deus. Ah, tem, eu acho que tem mercado, tem espaço pra todos. É, e eles conseguiram dar a volta por cima no sentido de se encaixar novamente no mercado, porque pra eles afetou muito quando nós... Motoriza de aplicativo. Começou os aplicativos, foi. Mas em ponto, pra você ter uma ideia, eu gastava muito dinheiro porque eu ia de táxi, eu ia até um shopping internacional de ônibus com a minha mãe. Sim. E eu pegava o táxi lá porque você não paga a bandeira da troca de município de... De São Paulo pra Guarulhos. De São Paulo pra Guarulhos e saía muito caro, 50% do valor, tá? Sim, eu não sabia não que tinha isso não. Sim, aí a gente pagava muito caro, um dia que a gente ia pra lá era mais. Naquela época, R$100 era muito dinheiro. Sim. Hoje R$100 não é nada, né? O cegueiro, o cegueiro. Que bom. É que é aquela, né? Tipo, no começo eles resistiram porque... Eles não queriam porque, vamos dizer, eles dominavam e ganhavam muito, né? E hoje acabam, teve que dividir um pouco do... Do pedaço da pizza, né? Com a gente. E aí é o que eles não queriam. Eles queriam continuar ganhando só. Claro que é, mas você veja, né? Quando a gente ganha, se beneficiou aí, que perdeu talvez seus empregos aí. Sim, ajudou muito, o aplicativo ajudou muito. Agora tá uma briga aí, que... Com querendo apoiar uma lei aí pra... Pra colocar um sindicato e ter que pagar a NSS. Não importa, todo mundo vê uma maneira, né? Ninguém quer sindicato, por amor de Deus. Até hoje não é sobreviver a ser de sindicato nenhum. Porque que hoje... Porque que hoje eles querem obrigar a nós ter um sindicato. Eu trabalhei no Recursos Humanos, quando eu precisei na empresa de sindicato, o quê? Não tem sindicato nenhum, sindicato não. Só pra descontar. E eu fazia, todo mundo fazia na carta de recusa, pra não... Pra nós não usar. Tá chegando e depois... Já tem uma... Nesse aqui? É, aqui mesmo. Obrigado, tá? Tá certinho, né? Muito obrigada, viu? Bom trabalho não, bom passeio. Bom passeio, aí tem uma ótima noite aí. Você também. Passageira muito simpática. Agora vamos tentar pegar uma outra corrida. Vamos tentar pegar uma outra corrida, chat. Tá passando a propaganda lá, não? Vamos tentar pegar uma outra corrida pra ver se nós conseguimos desenvalar. Deixa eu ver aqui o que é que a galera tá falando aqui no chat. Deixa eu ver aqui o que é que meus lindos estão falando no chat aqui. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo pelo lado de cá. O que é que tá acontecendo pelo lado de cá. Galerinha, deixa o like pra fortalecer as orelhas. Deixa eu ver. Caiu a live pra vocês? Rolou o anúncio aí já, não foi? Anúncio mentira que eu comentei. Cada dia é quando eu acordo, eu uso orelha. Espera, é falta de coisa. Salve, LS. Seja bem-vindo. Salve, Luiz. Salve, Mariquinhos 027. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo, Baixada 13, seu lindo. Olha o Baixada aí, já pedindo aquele pix de sempre. Leandro Rodrigues, salve. Tá por onde, Zoreia? Tô em Guarulhos, cara. Tô em Guarulhos aqui, tentando pegar alguma coisa pra nós voltar pra São Paulo. Um dia não existe mentira, pois terá encher-se de conhecimento de Deus. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos pegar, vamos procurar mais alguma corrida. Porra, eu mento pra caralho, cara. Pense no cara mentiroso, sou eu. Eu mento pra caralho, velho. Eu erro pra caralho. Eu peco pra caramba. Eu falo besteira que eu não deveria falar. Porque eu não sei, mas eu sou assim. Deixa eu ver. Gato de óculos. Valeu, Saulo. Seja bem-vindo, meu querido. Até o NIRISP. Seja bem-vindo. Até o NISP. Lá é livre. Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado aí por estar conosco. Vai ter foca hoje. Vai ter fofoca hoje, rapaz. É mesmo você com essa história de fofoca aí, hein. Fofoca não, maluco. Nós troca ideia com as pessoas aí, ó. Nós não fica fofocando, não. Nós não fica fofocando, nada, não. Vai ter fofoca hoje o quê, ó. Deixa eu ver aqui. Fofoca da onde, ó. Você é novo no canal, Paulo? Não fica fofocando, nada, não. Vai ter fofoca. Eu lembro de você em outros tempos aí nesse canal aí. Salve, sou novo no canal. Salve, Dom Rafael. Salve, Denis. Seja bem-vindo. Pai do Daniel San conosco aí. Seja bem-vindo. Mas é lindo. É muito bonito esse menino, gente. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando na Live Shorts também aí. Obrigado por a presença de vocês aí. Sejam todos bem-vindos a esse canal aí. E vamos que vamos. Olha, tem cinco pessoas nos assistindo aí na Live Shorts aí, ó. Só que a galera que aparece lá na Live Shorts, eles não comentam, não. Olha aí, ó. Comentou lá agora lá o... O Terespe. Fala, Fifi. Fifi, o quê? Uma corrida particular, Denis. Eu estou em Guarulhos, Denis. Você está na onde? Fala para mim. Eu estou aqui tentando pegar uma corridazinha em Guarulhos, mas está... Olha, tocou uma, hein? Tocou uma, viu? Caramba, velho. E eu aceitei, cara. Eu aceitei. Deixa eu ver aqui direito para onde é que vai essa corrida. Hum... Sítio... Sítio... Sítio Palon... Chácara... Hospital... Geral... Eu aceitei um lá para o interior, nós vai. Nós vai para o interior, uma hora de viagem. Você leva cinco pessoas? Ave Maria, no. Já vou cancelar. Ó. Se eu levo cinco pessoas. Consegue ver? É... Cinco pessoas. Estamos em equipe de bufeiros. Não é nada de bagunça. Dá, não. Não dá cinco. É regras de trânsito. Cinco pessoas. Ainda é lá para o interior de São Paulo, ainda. E aí? Nós leva essa excursão? Cinco pessoas? Nossa Senhora. É parado no meio do caminho. Já era CNH. Cancelou. Vai para outro. Falei que não levava não. Cancelou. Cidade Ardes. Deixa eu ver. Não dá, porra. Cinco pessoas. Não dá, cara. Jardim Henrique. Riches. Uma parada. Queria que levasse cinco pessoas. Não dá, não dá, não dá. Eu até queria levar cinco pessoas. Mas eu não posso. Se eu sou parado. Salve, Denis Santos. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por a sua presença aí na live. Denis Santos aí está na live short. Tem duas lives, Denis. Se você quiser mudar para outra aí. Seja bem-vindo um no porta-mala. É que esse separado aí, sei lá, você passa por uma blitz aí e você se enrola todinho. Para eles é apenas uma corrida. Para eles irem para um local. Para o motorista é o trabalho dele. Que ele depende da CNH dele de estar na rua trabalhando. Para ele sempre é bom conseguir ir em cinco. Para o motorista, um dia que for parado com excesso de passageiro. Aí ele vai se arrepender muito de ter ido. Vai se arrepender muito. Principalmente é uma corrida longa, comprida. É um ônix, não uma Kombi. Pastor Pensivaldo. Algumas pessoas não estão frustradas. A questão fica feliz quando alguém tem problema ou fica de... Chegou o pastor aí na live. Vamos orar, pastor. Deixa eu ver. É, está bem. Essas pessoas ficam... Deixa eu ver. Cadê minha corrida, meu parceiro? Toca alguma coisa legal aí. Não um negócio desse aí, por amor de Deus. Vou sair daqui desse local aqui. Porque aqui quase não tem casa. Como que vai ter corrida numa região que quase não tem casa? Vamos para uma região aqui mais movimentada. Ó, aí tocou uma. R$14,00 Arujá. Nossa Senhora. Arujá não. Arujá não. Tem que voltar para São Paulo. Começou garoar, galera. Olha. Olha a garoa. Começou garoar, hein. Tocou para a Arujá, velho. Arujá não. Nós temos que dar um jeito de voltar para São Paulo. As corridas vão bombar hoje em São Paulo. Em São Paulo o negócio vai bombar, não é não? Fala a verdade. Nós estamos em Guarulhos, mas o negócio vai... Eita, poxa. O negócio vai bombar em São Paulo. Quando nós chegarmos em São Paulo hoje, está todo mundo pedindo o Urbem. Urbem, Urbem. Tem R$16,00. Aqui, Rodoviro. Tem que voltar para... É São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu acho uma falta de respeito, tá ligado? Uma pessoa mandar mensagem para o motorista perguntando se dá para levar cinco pessoas. Sabendo que não pode. É uma regra de trânsito. É proibido levar cinco pessoas. E uma pessoa pedir para fazer uma coisa sabendo que pode ferrar a outra. Eu acho que é uma coisa que ela pode se ferrar só porque você acha que vale se beneficiar. uma falta de consideração com o profissional. Pede dois carros, pô, está em cinco. Vai três pessoas em um carro e vai dois em um. Ué, divide a passagem entre si. Precisam só pagar. Agora, querei que o motorista carregue um excesso de passageiro para economizar R$10,00, R$20,00. Mas, sendo que o motorista pode se prejudicar, aqui é uma entrada de um prédio, provavelmente aqui eu consigo alguma corrida por aqui. Tem muito prédio ali embaixo, olha aí. Vai tocar alguma coisa dos prédios ali, eu acho. Sabendo que você pode prejudicar um trabalhador, pô, aí você vai economizar R$20,00, R$10,00 e prejudicar um trabalhador que pode tomar uma multa de... Quanto que é uma multa de excesso de passageiro? Eu acho que é mais de R$300,00, não é? Uma multa de excesso de pessoas em um carro? É mais de R$300,00, eu acho. Olha a minha mucinética. Cri, 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 cri. Uns R$300,00. Zorea é, cara, é... Vira a câmera? Eu tô parado aqui já, ó. Parei de frente um prédio que tem aqui, um monte de condomínio aqui, ó, um monte de prédio. Pra ver se sai alguma corrida nesses prédios aqui. Provavelmente vai sair. Tem um monte de condomínio aqui, de prédio. Alguém vai querer ir pra balada daí, não é possível. Alguém vai querer ir pra baladinha. Salve, Evie. Seja bem-vindo. Salve, Jurandir. Seja bem-vindo aí. Vamos esperar e ver se nós pegamos alguma coisa. Poxa, é agora, dá agora pra frente que as baladas começam aqui em São Paulo, fio. As baladas aqui em São Paulo começam meia-noite e vai até as 5 horas, 6 horas da manhã. Zorea, boa noite. Não é maldade. Das passageiro pedir para ir 5 pessoas é ignorância, pois não tem noção de lei de trânsito, na minha opinião. Também, também, eu acredito também. Eu acredito, Carlos. Eles não sabem. Eles não sabem que não pode. É porque esse carro meu aqui só pode ir por o tamanho dele. É 3 pessoas atrás. E 1 aqui na frente. Aí fecha. 4 pessoas. Como que eu vou levar 5? É, aqui as baladas começam tarde, algumas, pô. Provavelmente, algumas já estão rolando, algumas mais cedo. Tá em que região? Tô em Guarulhos. Tô em Guarulhos, Coringa. Tô em Guarulhos tentando pegar alguma corrida pra nós voltar pra São Paulo. Tô com umas aqui, mas era indo pra Arujá. Arujá não é vantagem de nós ir, não. A gente tem que tentar voltar com alguma pra São Paulo. Não sei se eu bato uma latazinha pra poder achar alguma corrida. É, esse é o irmão do Zoreia. Do interior. Que veio fazer Uber na live do Zoreia. Não é meu irmão, não, pô. Só porque eu tô de óculos, cara. Tô diferente assim, é. Tô diferente assim, só porque eu botei um óculos na cara. E pra você ver que a corrida dela, alguém aceitou. Alguém levou 5. Porque não tocou mais pra mim. E alguém foi. Não, atrás pode levar 3, pô. Tá longe do aeroporto, tá, cara. Deve estar uns 15 quilômetros do aeroporto. Pra mais. Eu tô já aí no extremo aqui, perto do... Perto do trevo do bom sucesso. Boa noite, Fifi. Que Fifi o quê, Laura, ô? Até você vai vir com essa história de Fifi aí, ô. É, você leva 3 atrás? Sim, pô. Que pode levar 3 atrás. Nesse carro dá pra levar 3 atrás. Eu levo 3 atrás, vai. Os cara vem aí, eu levo. Olha aí, ó. Tá tocando para o Arujá, ó. Nós é para o Arujá? Chega em Arujá, nós não vota, não. Só sabe se vota quem vai. Mas eu acho que a Arujá não vota uma hora dessa, ó. Não tem nem dinâmica nenhuma lá em Arujá. Não tem nem dinâmica nenhuma. Aí. Não tem nem dinâmica nenhuma em Arujá. O mapa de Arujá tá limpinho, 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 limpinho. Então quer dizer que não tem corrida. Essa tá zoando contigo. Eu tô ligado que você tá falando levar atrás no sentido duplo aí. Você acha que eu não sei não, é? Vou pegar uma aqui. Tá com o valor, tá pagando bem. Só que eu vou ter que... É corrida só de ida. Vou pegar uma aqui. Tá pagando bem, mas é corrida só de ida. É corrida que você vai com o passageiro e volta vazio. R$14,00. R$14,00 em uma corrida pequena. Mas é só de ida. Vocês vão ver. Eu vou lá levar o passageiro, mas não vai ter corrida. Se eu der sorte, né? É que nem eu falo. Tem, sim, sim. Só sabe se vai achar uma corrida voltando que vai, né? Deixa eu direcionar a minha... Pra São Paulo, minha Uber. Vai que toca alguma coisa no caminho aqui? Eu acho que é uma corrida só de ida. Obrigado a todos que estão presentes na live aí. Sejam todos bem-vindos. Nós somos mais de 80 pessoas agora aí ao vivo. Na live. Obrigado quem está na live do Shorts aí. Tem umas duas pessoas aí na live do Shorts acompanhando nós. Sejam sempre vocês bem-vindos também na live do Shorts. R$28,00. R$28,00. Tocou agora. R$25,00. Olha, corrida boa, velho. Jardim São Geraldo Guarulhos. Deixa eu desativar aqui a Uber aqui. Senão vai ficar tocando as corridas aqui. Vai ficar me chamando a atenção. Eita, poxa. Arrastei a frente do carro agora quando eu passei na lombada. Arrastei a frente do carro no chão. Vocês viram? Olha só. R$33,00. Olha, agora começou a tocar um monte de corrida, velho. Com bica. 22 minutos. Vixi, essa aqui está melhor. Quantas paradas tem essa corrida. Um monte. Essa aqui está melhor. É melhor eu ir para a Cumbica do que eu ir para essa outra aqui. que eu ia só de ida. R$33,00 com bica. É melhor eu ir para a Cumbica. Cumbica já está mais perto para nós sair para São Paulo. Deixa eu cancelar essa daqui da R$99,00. Caramba. Não, eu vou cancelar a de Cumbica. Vou cancelar a de Cumbica. Vou na da R$99,00. Porque é mais curtazinha da R$99,00. Para vocês é melhor. A outra era mais comprida, tá ligado? Eu vou tentar fazer corrida pequena. Provavelmente hoje vai ter corrida pequena. Hoje eu acho que vai ter corrida pequena. Essa daqui já é uma corrida pequena. Vou tentar fazer corrida pequena. Para eu conseguir conversar com vocês hoje aqui na live. Hoje eu quero conversar com vocês. Hoje eu quero ter vocês comigo. Se vocês quiserem ficar comigo hoje. Hoje eu quero ter vocês comigo. Todo dia eu quero, né? Mas hoje eu quero dar uma atenção maior aqui. Que eu estou deixando muito a desejar. Salve, Masque Musque. Seja bem-vindo, meu querido. Eu estou dando muita atenção para as corridas para ganhar dinheiro. E eu estou deixando muito a desejar aqui na live. Estou deixando vocês sem falar comigo. Vamos ver se eu faço umas corridas pequenas hoje. Só para nós trocar umas ideias. Botar as fofocas em dia. Estão me chamando de fofoqueira agora? Ô, louco, meu. Sou casado. Não é o Zoré. Sou eu, pô. Ô, só estou usando óculos, cara. Vocês estão confundindo eu só porque eu vou tirar o óculos. Pronto. Agora está aí, ó. Zoréão aí, ó. Botar o óculos de novo. Eu preciso usar óculos. Você vê que eu caio menos nos buracos quando eu estou de óculos? Quando eu estou sem óculos, cara, eu vejo uma neblina na minha frente assim, ó. E eu saio só metendo na neblina. Vum, vum, vum. Estou nem aí na neblina. Chegando no passageiro aqui já. Olha aí, Gisele Ramos chegou aí, ó. Minha senhorita esposa. Salve, Denis. Eu saio só metendo na noblina, sabe? Sem óculos. Saiu só botando. Olha o passageiro ali na frente. Vou pegar, ó. Nessa rua aqui, ó. Nessa rua que nós vamos embarcar o passageiro. Cheguei ao meu destino, vixe. Tomara que não esteja de cinco também. Acabei de cancelar uma que tinha cinco. Boa noite. Boa noite. Você é o Rafael. Isso. Paz. Paz. É, Rafael. Não é para você ser seu, não. Vamos lá. A Tiane, né? Não é para você ser seu. Vamos que vamos. Psss. Previsão de três horas para nós chegar lá. Ai, que viadinha gostosa. Sim, começou garoa. Agora você viu? É. Quem gosta da garoa. Gosta da garoa. Frio para amanhã já, a blusa. É, disse que ia dar uma olhada. Não, já tinha de tão sol. Sim. Ficando assim já. Pode ficar tanto. Não é nada. Se ficar assim, não precisa nem usar blusa de frio, não. Já está o tempo agradável. É. Não, já está o tempo agradável. Não, já está o tempo agradável. Não, já está o tempo agradável. Tchau, tchau. 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 Onde que o Joey veio parar? Eu acho que o Joey Olha o aviãozão passando por cima de mim aqui Eu não era tão forte como o Joey pensava O Joey veio parar no meio de um mato Numa estrada de chown Em uma comunidade de baracos Joey não era para ter vindo para cá Ainda bem que a internet não caiu de Joey Porque já imaginou você em um local desse sem internet? Aí o que está bom poderia piorar mais um pouco Deixa eu ver aqui vocês chat O que vocês estão falando comigo Deixa eu ver o que vocês estão falando Eu não sei onde é que eu estou Deixa o like para ajudar o canal dos Orelha Salve Uri Salve Fabio Seja bem-vindo Pois é Pai do Daniel Sancho Livre de exploração Live de exploração Não Live de corrida Vou explorar o que aqui? O mato? Vou entrar no meio desse mato Isso aqui é uma selva É uma floresta tânica Você entrar no meio de um mato desse Você se perder Nunca mais você sai Esse é um barulho Não é o barulho do motor De uma perua que tinha ali Do meu motor não Se fosse do meu motor Estava derretendo Se fosse do meu motor Estava se derretendo Se fosse do meu motor Não existia mais não Se fosse do meu motor Não existia mais não Oi Se fosse do meu motor Não existia mais não Sejam todos Bem-vindos E bem-vindas aí Quem está nos acompanhando Olha uma aparição ali Um ET Olha uma aparição Olha uma aparição Uma nave espacial Olha lá No céu Não dá pra ver? Tá vendo? Um 6 Nossa Deve ser um ET Olha aqui o lugar Como é que é A estrada de chão Aqui não vai tocar nada não Posso até sair daqui Já devagarzinho Na esperança Que não vai tocar Valeu Obrigado 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 Ronaldo Luciano Seja bem-vindo O pior Que a dinâmica Está estalando Aqui na Uber Sabia? A dinâmica Não é Quantidade de corrida É ausência De motorista Não tem motorista Na região Aí tem dinâmica Mas também Não tem corrida Entendeu? Tem dinâmica Mas não tem corrida Como não tem Não tem Não tem Provavelmente Não deve ter motorista Na região Eu vou andando Eu vou andando devagarzinho Eu já sabia Que essa corrida Era uma corrida Só de De vinda Provavelmente Não vai tocar nada Aqui não Eu já aceitei Sabendo Que era uma corrida De De vinda Sem volta Eu já sabia Que Não ia ter volta Não ia ter volta Eu fiquei com medo Foi daquele motoqueiro Quando eu estava chegando Aqui com o garupa Só iando pra trás O tempo inteiro Vocês viram? Quando eu estava vindo Com a passageira O motoqueiro Eu estava assustadinho Com ele Olha E só faltou Esse cara Querer tomar nós Meu medo Era esse Olha Olha Quem disse Que não ia tocar? Quem? Quem foi que disse? Vire direita Em 500 metros Vire à direita Quem foi que disse Que não ia tocar? Toma Quem foi que disse? Engole suas palavras Tocou? Tocou 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 Jardim Praça João Paulo Puta que pariu Agora essa que tocou da Uber aqui tá bem melhor Muito melhor Muito melhor Mas não deu tempo de aceitar Ai que merda Não deu tempo de aceitar Não deu tempo Tocou uma da Uber bem melhor Mas não deu tempo de eu aceitar Quando eu ia aceitar sumiu do radar Vamos pegar o da 99 mesmo E toca viu No extremo aqui no meio do mato Da selva Das florestas Tá tocando Pensou o carro do cara quebra num lugar desse Já pensou na situação O carro quebrado No meio de um mato desse Aqui já não Aqui já voltou a civilização Aqui já voltou a civilização Meu chate lindo Deve ser o pessoal da igreja Hoje eu tô pegando muito de crente Salve final Ronaldinho RJ Seja bem-vindo Deve ser algum crente Você está chegando Ao local de embarque Aqui ó Ele está à sua direita Por aqui ó Cheguei Cheguei Aqui é mais pra trás Será que é aqui nesse portão? É não Esperar Boa noite Thiago Arujo Seja bem-vindo Meu parceiro Boa noite Pai do Daniel San Boa noite Mariquinho Boa noite Memes cotidiano Cadê meu passageiro Cadê você Meu filho Tô ouindo Tô ouindo Escutei É lá atrás Oi Boa noite Adriana Isso Tchau Rafinha Se cuida Tava pensando que ia sair No celular É uma correria tão grande Que toda vez Eu esqueço Meu celular Em 200 metros Vire à direita Em rua Gardênia Em 100 metros Vire à direita Em rua Brinco de Princesa Em seguida Vire à esquerda Em rua Sálvia Olha o nome das ruas Você viu É Brinco de Princesa Em seguida Vire à direita Em estrada Acácio Antônio Batista Desse Que nem a outra Que tem ali Água chata O que é uma água chata É água chata Como assim água chata Chata que não sabe É uma coisa amassada Né Não é Como é que amassada Essa é líquida Essa daqui também É surpreendente Brinco de Princesa Em 1,8 km Vire à esquerda Em avenida Marcos Paulo Gonçalves Ah, você está indo trabalhar? Que maravilha Coisa boa, né? Entre que hora? Eu entro das 6 da tarde Eu estou trabalhando aqui Eu trabalho até as 10 aqui Rebando ali Ah, você tem dois trabalhos? Não Um trabalho só Só que em vários lugares Hum É que nem a mãe do Cris, né? A mãe do Cris? Não É a mãe do Cris A Rochelle, né? A Rochelle, né? É É Isso aí É um trabalho É um trabalho É um trabalho É um trabalho difícil Para a gente se olhar Eu mesmo não gosto Esse negócio de trabalhar, não Ah, eu também não gosto não Mas eu gosto de dinheiro É Então para ter dinheiro Tem que trabalhar, né? Eu gosto de dinheiro Principalmente nós que é pobre Sim Como eu falo Para quem não nasceu inteiro O corre dobrado, né? Eu fico passeando Com os passageiros aqui Para ver se eu ganho algum dinheiro Pois é Trabalhar mesmo Passeando Nas costas doendo Nas pernas doendo É, passeio Pois é Esse passeio ainda Esse passeio aí É só os passageiros Não sei É Tá certo Eu sei que tá querendo Entrar na Uber Também Falei Vai 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 Ele Nunca trabalhou de Uber Ainda não? Não Ele vai fazer o que? Vai alugar carro Ou comprar carro? Comprar Comprar Maior Rível Porque se você tiver Numa empresa Que você trabalha De segunda a sexta Eu fico esse louco Que é pro amor de Deus Se você tiver Numa empresa Que você trabalha De segunda a sexta Você tem seu vale Refeição Você tem uma cesta básica Você tem Convênio médico Você tem Todos os benefícios Ali Que a maioria Das empresas Dão E você achar Que tá ruim Vim pra Uber Você vai sentir Falta de tudo isso É Porque se você tem Vários benefícios Que a empresa Te promove Ali Mais seu salário E você tá achando Que tá ruim E vai vir pra cá Quando você não tiver Nada disso Você vai achar Que lá não era tão ruim Pois é É igual minha mãe fala Não reclama Porque não piora Fica pior Se você reclamar Não reclamar Não é que reclamar Eu sou da simples opinião Que a gente sempre tem que ver Um algo melhor pra gente A gente não pode Não pode Não pode ficar nessa mania De tá tudo ruim E não é porque tá bom Não não tá bom Tá ruim É que é Você tem que procurar Não é só reclamar É reclamar Mas já avisando E procurar algo Melhor do que aquilo Se você ficar lá também Parasitando Só reclamando a vida inteira A sua reclamação Não vai mudar Do que você tá vivendo Então acaba que é ruim Mas é bom também Porque que nem ele Tá num lugar Que tá muito ruim E ele não reclama Parece que tá bom Se você Vamos dizer Tá Se matando De trabalho 14 horas por dia Recebendo pouco E não reclama A hora nenhuma Como que alguém Vai lhe dar um aumento Vai ver Que você tá querendo Algo mais Se pra você Tá sempre bom Então Você tem que ficar Insatisfeito Uma hora Quando você acha Que precisa De algo melhor Agora mesmo Num momento Que nós tá vivendo Tá tendo Aumento Eles estão querendo Botar um imposto Aí acima E botar um sindicato Pra representar nós Porque nós não tem Sindicato Que nos representa Então Então a gente Não sabe realmente Que Eles mexendo Nisso O que vai virar Pra nós No final Dessa aprovação Aí Então Ainda tenho Incerteza O que tá ruim Pode piorar Mais um pouquinho Ainda Em 200 metros Vire à esquerda Em rua Jacobina Enquanto isso Nós estamos lutando Contra Nós motoristas Nós não quer não A maioria Já há dois meses Nós fizemos O manifesto Lá na porta Da Uber Porque pro governo Tá querendo E pra empresa Tá querendo É porque não é benefício Pra vocês É porque não é benefício Pro trabalhador Exatamente Pros dois Tá querendo Minha filha Tenho certeza Que quem vai ganhar Não é o passageiro Não é o motorista Porque o governo Quando ele quer Ele quer tirar Da gente E pro governo Tá querendo tirar Da empresa E a empresa Tá achando bom Já é pra Desconfiar Já E a empresa Tá totalmente Do lado Do governo Então Já dá Pra já Ligar As anteninhas Já E a urgência É pra eles Analisar direito Se essa proposta Realmente vai ser boa Porque O que nós Entende E até o que nós Fiquemos sabendo Dela É boa Pro governo E pra empresa Não pra nós Motorista Eles botando Com o caráter De urgência E a prova Rápido Ninguém não sabe Nem realmente O que que tá Aprovando E aí Quando Pesa aí Na rede Um ano Vire a direita Em seguida Vire a esquerda Eles acham Que os impostos Que a gente Já paga No nosso normal Aí é pouco Eles têm que estar Todo dia Fazendo algo Pra inventar Mais alguma coisa Pra alguém pagar Vire a esquerda E a menina Doutor É Aí o público Cada vez Que é mais pobre Você paga Licenciamento Pra andar Com o carro Você paga IPVA Pra andar Com o carro Aí você chega Na rua É câmera Pra todo Que é lado Pra mutar O carro Você chega Nas regiões Centrais Você não pode Parar o carro Que é tudo Zona azul Se você parar Se você pagar Uma taxa Por ter parado É bonito demais Esse governo Esse Brasil Aí fala Não pode ficar Reclamando Que piora Você não pode Aceitar É tudo E se você Aceitar Tudo Aí que piora Você tem Que impor A sua vontade Também Que você Não é a favor A certas coisas Em 300 metros Em 300 metros Vire a direita Em seguida Mantenha-se A esquerda Aceitei uma corrida Aqui bem no susto Não sei nem Pra onde que vai Não sei nem Quanto que eu vou Ganhar Pra onde que eu vou Quando eu ia olhar Aqui no ex Aí eu apertei em cima Já Sabe Já Aceitei Ai meu Deus Meu susto Foi Eu não queria Você viu Que nem tocou A musiquinha toda Da corrida Deu nem tempo Vire a direita Em seguida Mantenha-se A esquerda Para a avenida Pascoal do meu E eu ainda vou Lá Só pra eu ver Me ser vergonha Isso nos aguarda Você viu Uma hora dessa E o trigo Ainda está cheio Mantenha-se A esquerda Para a avenida Pascoal do meu Em seguida Vire a direita Em avenida Aqui não dá Boi não Para o cidadão Guarulhense Não Porque não tem dia Não tem hora Vire a direita Em avenida Francisco Xavier Correa É as trevas E é outro lugar Que eles mexem Faz obra Faz obra Já gastou muito dinheiro De obra Nesse trevo Aí já E você não vê Melhora não Cada vez Parece que piora Um pouquinho mais Todo mundo Veste nesse trevo Né? É E você não vê O trevo Ficar bom não Aí é uma fonte De dinheiro Muito verdade Aí aqui é É... 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 ... Em 300 metros, vire à esquerda, em seguida vire à direita. Vire à esquerda, em rua Ministro Marcos Freire, em seguida vire à direita, em rua Silvilela. Vire à esquerda, em rua Dilermano Reis. Vire à esquerda, você chegou na cozinha, vendo os que a gente está fazendo. Os que vêm para casa não é pobre. É rico, é isso. Que maravilha. É um país maravilhoso que nós vivemos. O Brasil. Alice. Tchau. O povo vem refugiado aqui para o Brasil. Quando chega aqui, tem um centro para eles ficarem com segurança, com direita, pessoas para cuidar deles. Certo? Vire à direita, em rua Reis. Comida, bebida. Em seguida, vire à esquerda, em rua Carlos Drummond de Andrade. Vocês viram aí? Comida, bebida, tudo de graça. Afugiado aí. 80 famílias ali. De boa, comendo, dormindo. Enquanto nós estamos aqui, trabalhando igual um doido para pagar a conta deles lá dentro. E falou que é vários desses daí. Ela estava em uma lá. E veio para essa outra aqui agora, que tem 80 famílias. 80. 80 pessoas. As 12 famílias, ela falou uma coisa assim. Você era ignorante. Eu era burro. Eu não sabia, não. Lá para o final. Voltando para trás. Mas se tem uma corrida aqui, eu não sei o meu ganho. Quanto que vai ser. Refugiados. Os caras vêm para o Brasil. Mas não vêm, não é para trabalhar igual nós. Fica ali. Fica ali no centro, ali. Só recebendo. Comendo, dormindo, bebendo. Enquanto o país deles não acaba a guerra. Travou? Está travado ainda? Vixe, aí no sinal é ruim. Deixa eu ver se volta aí. Vou andar aqui para ver se volta. Voltou, povo? Voltou, né? O sinal voltou aqui. Aumentou? Os refugiados do Brasil. Olha para isso, né? Do... Falou o nome do lugar? Oi, Liz. Não, desse jeito é bom ser refugiado. É bom ser refugiado. É o Zorea sim, ô. Não é o Zorea não, por quê, ô? Por que que você está confundindo o Zorea aí, hein? Cara, essa corrida aqui... Essa corrida aqui nem é interessante fazer ela. Eu não sei quanto que eu vou ganhar. Vire à esquerda. Você vai para onde? Você vai vir para cá? Você chegou ao seu destino. Você chegou ao local de embarque. Ele está à sua direita. Cheguei, mas não estou vendo meu passageiro. Cadê meu passageiro? Cheguei, Henrique. Cadê você? Zorea foi... Abduzido e mandou outro no lugar. Não, estou aqui, pô. Estou aqui. Opa. É você que é você mesmo? É que sou eu mesmo. Então vamos lá. Estava trabalhando um pouquinho? Um pouquinho. É para cá, né? O Waze pega o rumo só quando nós começamos a andar aqui ali. Vamos ver, vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à direita para a Rua Belém. Em seguida, na rotatória, pegue primeira saída em Avenida José Brumatti. Na rotatória, pegue primeira saída em Avenida José Brumatti. Tem um vidro a nove quilômetros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Não foi um andar. Foi ruim não. Foi boa. Vinte e três. Caiu não, né? E aí? Vocês estão curtindo a viagem? Vocês estão curtindo aí andar com as orelhas? Fala comigo. Fala com as orelhas. Fala com as orelhas. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vou trocar ideia com vocês. Fiquei com medo de cair o sinal, sabia? Fala com as orelhas. Olha só faltar. deixa eu ver, tá, tá? Tô, enfim. Tô, tá, 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 tá? Carlos Eduardo Estamos curtindo muito Pena que está travando Um aviãozão lá passando lá Estou próximo do aeroporto de Guarulhos Boa noite, Fifi Fifi o que? Que bairro é esse, cara? Que bairro é esse? Agora você me fez uma pergunta bem legal Para eu te responder Calma aí que eu te respondo Eu acho Deixa eu ver aqui Eu acho que é Soberana É Soberana ou é Micael É um desses dois aí Mas é aqui nessa região Vamos fazer mais corrida? Vamos Está caindo o sinal, né? A live está caindo para vocês Eu percebo aqui que Olho diretamente para a câmera Estou olhando Olho diretamente para a câmera Fazendo reconhecimento facial Obrigado, confirmado Deixa eu ligarmos o aplicativo de novo aqui O bom era voltar para São Paulo Mas para o menos eu já estou um pouquinho para cá Eu estava bem mais longe Siga para o oeste Eu estava bem mais longe Eu estava bem mais longe de onde eu estava Tirei o óculos para fazer reconhecimento facial Deixa eu ver Não sei se eu defino o destino Se eu continuo aceitando assim Aleatórios Dezenove e vinte e um Me caiu Não, me caiu Eu já estou Eu quero corrida menor Menor do que vinte minutos Já basta essa daqui Quero pegar umas corridazinhas Menor, né? No chat Pegar corrida de vinte minutos Eu quebro vocês aí Vocês acabam que vocês ficam muito tempo Sem ver eu Aí vocês ficam com saudade Vocês ficam muito tempo sem ver eu Aí vocês ficam com saudade de mim Vlog do Tom conosco aí, ó O preço foi bom Foi bom da corrida Foi Essa que tocou aqui agora Era vinte minutos Dezenove reais Esse óculos Orelha é para Longe ou para perto Para longe Deixa eu botar para vocês verem como fica Tá vendo como melhora a qualidade, ó Viu vocês com o óculos Como fica melhor? Vocês conseguem ver a melhora Quando eu coloco o óculos? Sem o óculos Ficou o óculos, ó Ó a melhora, ó Fica bem mais nítido, tá vendo? Ó Não, essa daqui não é boa não Para nós Vocês conseguiram ver a melhora? Zoré, a mim vende ele Mas não serve para você não, pô Cada pessoa usa um grau diferente É meu, pô Ó, ó Ó a diferença, ó Ó Ó Com o óculos Sem o óculos, ó Muda muito, ó Ó, ó Vocês percebem que muda? Dá para encher as fofocas melhores Dá para enxergar as fofocas melhores Que fofoca aqui, ó Fofoqueiro é tu! Tu que é um fofoqueiro, Henrique Fazer a dancinha? Aqui não dá não, pô Aqui é comunidade Se eu parar aqui na comunidade Para fazer a dancinha Os caras descem lá Porrada em mim Ó como é que é isso aqui, ó Isso aqui é comunidade, pô Se você desce do carro No meio da comunidade Para fazer a dancinha aqui A galera vai achar que é deboche A galera vai falar Ah, esse maluco está aqui Debochando na nossa área Peguei um Uber em X aqui, ó Vá para o local Vire à esquerda na rua E viva a área Cinco minutos peguei aqui, ó Rapidinho a corrida Corrida de cinco minutos Vou desligar aqui a 99 Para não tocar Se eu parar para fazer a dancinha aqui A galera bate em mim, pô Vocês acham que não? Os caras vão falar Esse maluco aqui na quebrada Aqui está tirando onda Vire à esquerda na rua Ibecoara Então vire à direita na rua Botuporé Fazer a dancinha na biqueira Então, se eu paro para fazer a dancinha aqui A galera vai falar o quê? Oxe, esse maluco está tirando onda aqui Na nossa quebrada, é Imagina esse tanto de gente na rua aí E você parar para fazer a dancinha Você apanha, fio Vire à direita na rua Botuporé Então faça uma curva suave à esquerda Estou chegando no passageiro aqui Olha o tanto de gente aqui É muita gente É a rua que a Eva morava aqui Minha irmã morava aqui nessa rua O armário A enreladeira Pois é, naquele condomínio ali Olha o condomínio ali Quando ele vai embarcar Olha se ele visse até aqui O bairro é se ele atravessasse a rua, né? Não seria bom se ele atravessasse? Porque ele está atravessando ali Deve ser aquele rapaz ali Boa noite Lucas, né? Isso Toda luz Vire à direita Vire à direita Vire à esquerda em Avenida José Brumate Vire à esquerda em Avenida José Brumate Deve ser um de 5 minutos Quando eu chegue, olha lá Rapidão Tchau Vire à esquerda Vire à esquerda Música Em 400 metros, mire à esquerda em Avenida Monte Alegre Música 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 Em seguida na rotatória pegue segunda saída. Música Música Vamos lá. 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 Créu. Créu, a galera escutando o Créu. Créu, Créu. Créu. Créu, para dançar Créu tem que ter disposição. Para dançar Créu tem que ter agilidade. A dança do Créu, ela não é fácil não. Ela tem 5 velocidades A primeira é assim Creel Itacaquicetuba não A segunda é assim Creel A terceira é assim Creel, 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 creel Creel, 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 creel Creel, 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 creel Creel, creel Para dançar creel tem que ter disposição Para dançar creel tem que ter agilidade A dança do creel ela não é fácil não Ela tem 5 velocidades A primeira é assim Creel A segunda é assim Creel, 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 creel Creel Quem é que conhece a música do creel aí? Creel, 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 creel Creel, 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 creel Vou mostrar para vocês como é que faz para dançar creel Deixa eu ver que corrida é essa 25 minutos por 17 reais Você tá maluco? Eu tô passando, é fome Eu tô passando, é fome Porra nenhuma Porra nenhuma Eu tô passando, é fome Eita porra A câmera tava virada pra cá E eu lá na rua Dançando o Creu Nossa Vou dançar de novo Eu tô passando, é fome É que vocês não viram, pô? Eu me dediquei bem melhor da outra vez Mas a câmera tava virada pro lado errado Que pena Que vocês não viram eu dançando o Creu Eu lá dançando o Creu Vocês olhando o banco do carro aqui Chega, fiquei afogante Caramba, véi Ave Maria Vocês viram eu dançando o Creu 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 Dancinha é top, não é? Salve, salve A dancinha é boa, cara É porque pra dançar o Creu É sim com velocidade Começa na velocidade 1 Vou mostrar pra vocês É assim, ó Tchau Eu não aguento mais não, Chai Tô ficando velho Eu não aguento mais não, tô ficando velho Esses creus aí, dói minhas pernas inteiras Tocou alguma corrida aí? Olha como eu fiquei afrogante Que que é isso, ó Você viu aí, Luiz? Eu me saí bem dançando creu Tocou, vixe, tocou corrida e eu lá dançando creu Tá de brincadeira, viu? Perdi de ganhar o dinheiro Perdi de ganhar o dinheiro por causa da música do creu Deixa eu ver qual é a luz desse carro que tá queimado Tá o erro 21 aqui no painel A luzinha pequenininha da lateralzinha Não é farol não Erro 21 Deixa eu ver Boa noite, Luiz Boa noite, levanta Pega alguma corrida aqui pra nós meter marcha Deixa eu botar aqui Sentido Vê se eu pego Já pode virar dançarino Dançarina do Faustão Parabéns, você é muito louco Como assim? Não, 19 minutos, velho De brincadeira com uma corrida dessa 19 minutos por esse valor 19 minutos por 11 reais Já deixou like aí sim, hein? Eu gosto de ver assim, já deixando like Creu, 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 creu Eu gosto de ver deixar o like Ai meu Deus, agora eu tô cansado Fui dançar creu, fiquei ó Cansadinho Deixa eu ver aqui Parabéns, orelha Vou a São Paulo Para Fazemos uma dupla Mais um carinho dançar creu aí Creu, 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 creu Para dançar creu Tem que ter disposição Eu passei ali, tava tocando essa música, pô Fazia tempo que eu tinha visto essa música do creu Aí, para dançar creu Tem que ter agilidade Eu tenho Para dançar creu Não é fácil não Aqui tem 5 velocidades Aí, os orelha tem tudo isso Adoro essas dancinhas Creu, 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 creu Peguei mais um aqui Mais uma piquitita Mais uma piquitita Olha aí Vai, as corridas Hoje, né Pelo menos hoje Hoje As corridas da 99 Tá dando 10 a 0 Nas corridas da Uber As corridas da Uber hoje Comparado com as da 99 As da Uber tá sem noção A Uber tá dando corrida tipo 8 km, 20 minutos 10 reais 8 km, 17 minutos 11 reais É tipo Totalmente fora do Da realidade de tempo e km Que a gente procura trabalhar Na cidade de São Paulo, né Na cidade de vocês aí Deve ser diferente A quilometragem E o tempo que vocês Procuram aí manter aí Pra fazer um ganho legal Que dinâmico Dinâmico Toda hora Ah, o dinâmico da Uber Aqui em São Paulo Ele só existe Onde você não tá É sempre assim Você é um pontinho Em volta do dinâmico O dinâmico Sempre tá em volta de você Você nunca tá dentro dele O da Uber, né É uma parraçada Pode tá 30 reais de dinâmico Lá na frente Se eu chegar lá O dinâmico some Aonde eu fico Fica tudo branco É programado Pro dinâmico sumir Onde o motorista chega Tamo indo pegar um passageiro Aqui, ó Padão Sacréu Tem que ter disposição E aí Vocês que tá na live Dos shorts aí Tá gostando Vocês que tá na live Shorts aí Vocês que tá gostando Do creu Ninguém deixa você entrar Esses rebanho de corno Cornos Filhote de raparigas Filhote de raparigas Não deixa a pessoa entrar Deixa eu ver Aí Leascou Com o Trabalhadores Zoreia Você dança Desde criança É, pô Eu sou dançarino Profissional, Edson Eu sou tipo Profissional Um dos melhores Dançarinos Da Zona Norte De São Paulo Creu 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 Olha o tamanho da lombada O cara pular E voa 12 metros de altura Chegando aqui No passageiro Aqui, galera Dá uma atenção Nessa corrida aqui Que o lugar aqui É meio É meio punk Tá ligado É um lugar Que tem muitas Tem muitas Históricos de Assédio sexual Os passageiros Ficam assediando Os motoristas Se eu for assediado Aí vocês me defendem Você está chegando Ao local de embargo É aqui Ele está à sua esquerda Boa noite Boa noite Vamos lá Deixa eu começar Vire à esquerda Em seguida Vire à esquerda Previsão de 10 minutos Vire à esquerda Em Juan Luís Oi Dá menos Oi Dá menos Dá menos Eu acho Será que dá pra ir direto Aqui Eu acho que dá Ele está mandando eu ir Vire à esquerda Em Juan Luís Caramele Estava mandando Dar uma voltinha Eu vou sair ali Na rua Em 800 metros Vire à esquerda Em Juan Luís Boa Vista Você mora muitos anos Por aqui Mais de 20 anos Mais de 20 anos Mais de 20 Você conhece tudo Aqui em Porto de Opaçada Eu estou com 27 anos Que moro aqui E você não tem mais de 30 anos Então quase você nasceu aqui Tenho 34 Olha aí Você está aqui Desde pequenininha Eu estou me lembrando Por essas duas Você lembra? Sim Quando você passa assim Você tem a lembrança Eu tenho Era barrão Poeira Passava o ônibus Assim a gente saia correndo O poeirão cobria tudo Nossa Aí teve uma vez Aí eu já era adolescente Só para você ver como demorou para asfaltar Já era adolescente Vire à esquerda Aí eu queria sair Aí só sempre fez um lambaceiro Porque os caras estavam mexendo na rua E deixou uma derrota assim de barro Sim Aí deu uma chuva E o barro era aquele barro de você afundar o pé Nossa Que barro mole Enfiei as três sacolas Enfiei as três sacolas do pé Saí com a sandália na mão Para pisar em cima da lama E aí no chinelo Para ir em cima da lama Para poder Na época eu ia no forró louco Minha mãe nem sabia Ali embaixo Aí era um turminho Aí eu falei Não, eu vou Eu vou te comprar Aí quando começava cedo E eu tinha o horário para chegar Mas chegou melão o pé não Aí o que acontece Ainda bem que a minha amiga morava aqui Já era soltado Cheguei Para ficar com o barro Com os barros no pé Ainda molhado ainda Porque o saco rasga, né? Ele não aguenta O saco não aguenta, rasga É Já veio o pé Amei a calça A calça ainda molhou Nossa Nossa, que isso foda Mas aí é bom Que tem história para lembrar, né? É Naquela vez que você desceu Ah, quando passava por ônibus Até a hora que subia Sim Você vê que já passava ônibus E ele nem ligava De passar um asfalto Não sei ver É que demora muito o progresso Do asfalto Para arrumar a cidade Eles não estão nem aí Você falou de... O que que eles fazem? Eles não dão o asfalto lá Eles dão aquele Pá, né? Que é pico Para beber das ruas Para os moradores colocaram É Eu acho uma palhaçada, viu? Eu não colocaram nada Porque eu tenho certeza que lá Na documentação do governo lá Eles colocaram o que eles fizeram Com certeza Não foi Não foi o morador que fez coletivo Tenho certeza que Está a mão de obra lá De cada funcionário Que nem foi lá É cobrando É Muitas se envergam isso Os governos É por isso que nós temos que virar Presidentes Governadores Eu também Para nós ficarmos... É uma realidade tão grande Que tudo agora Que é o meu direito É que se corre atrás Se corre atrás é isso aí Está errada não Você não deve ser Corra atrás De quem me ajuda De quem me ajuda Vamos ajudar De divulgar De sindicato Ah, então Eu tenho uma... Eu quero uma orientação Porque é isso Eu estou assim agora É, eu preciso Vocês nem sabem Que tem o direito Sim A minha cunhada foi Ela é negra Quase índia, né Aí ela alegou que Estava sentindo de preconceito Porque só ela O banco lá ficou Perseguindo Sim, andando em volta É, não sei se foi no banco Ou foi no... Acho que foi no banco De nem no banco De nem no banco De nem no mercado Não sei Só sei que ela entrou Com licença Sim, se ela conseguir Provar que isso aconteceu Sim É, praticamente É causa ganho Causa ganho Eu conheci um casal Que ganhou... Ganhou 120 mil Do Carrefour Porque pediram Para revistar A bolsa da mulher Aí ela falou Não, vai revistar Realmente vai Mas vamos ainda Mas vamos filmar Com vocês revistando Aí filmou tudo E ela deixou revistar E já entrou com ação Com danos moral Com um monte de coisa Que foi humilhada Preconceito Eu sei que encaixou Uns quatro Foi cinco processos Em cima do mercado É que eu não estava junto A minha mãe na época Comprou Estava lá na C&A Ou Bariza A mulher esqueceu De tirar aquele bóton É bóton? É, eu sei O que você está falando Que quando sai na saída Ela apita Minha mãe Saindo Apitou Aí ela vai em segurança Chamar a minha mãe Peguei para revistar Ah, não Eu ia Ai, eu paro O monte Eu imagino Qual a gente Porque Situação muito desagradável E se a pessoa desligada Que nem pega a notinha Deixar lá em cima Do balcão Pronto Até provar Que a pessoa realmente Pagou Mas aí Manda puxar mais câmera Mas até isso acontecer Já cria toda aquela situação Pode ser Mas câmera Tem que ir Não puxa não Tem que ter nada Eles não puxam Para não cria a prova Contra eles É, entendeu? E aí Na Vain Eles podem meter o louco Falar que a câmera De um dia Não estava filmando Que estava Inativa Você é doido Você é acusado de roupa Uma menina Do meu serviço Ele só Ele só Mostra a câmera Se eles acharem Que é algum benefício A eles Por você pedir Eles não mostram não A menina Chamou A menina Foi no banheiro Sim Aí Deu uma coincidência Uma médica Foi lá Em banheiro Também Deu uma Da cita Que lá Em dois 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 E aí Nessa mesma hora A menina Entrou No banheiro Também Para pegar Uma caixa de bombom Que eles faziam Os negócios Lá Apostando Para ganhar Uma caixa de bombom Sim Aí ela foi pegar O bombom Da bolsa dela No que a médica Esqueceu O bolsão Acharam Aí ela lembrou Que ela esqueceu A bolsa No negócio No banco Não Ela esqueceu O bolsão Com tudo Outra bolsa Caramba As quatro Aí a menina Bem na hora Coincidiu Pois meu Deus Vai ter um bofafá Aí falaram A bolsinha da médica Sabe onde estava Dentro do bolsão Dessa menina Aí falou que foi ela Que pegou Minha esquerda E colocou no bolsão Que ela estava roubando A médica E a médica Só falando Eu acho que a médica Não chamou a polícia Só que a menina Que trabalha comigo Chamou a polícia Ela chamou a polícia Aí foi tudo bafafá E ela foi com o E ela foi com justa causa Sem provas Sem provas E ela falando Chamou a polícia Falando que não foi ela Todo mundo lá Gritando com ela Até o policial O servo falou Senhora, você não pode vir Só sei que foi ela Ficou vontade agora Coitada Ah, eu ia adorar Porque eu ia Precissar Eu ia dar o do bolsão Foi presa E ia ganhar milhões Eles dão mais um dia Vamos comprar alguma casa Pelo menos Ou um sítio Aqui está ótimo Obrigado, tá? Obrigada a você Vai com Deus Uma ótima noite Obrigada E eu e você Você e eu Muito simpática Passageira nota 10 Corrida nota 10 Oh, você está aí? Está me vendo? Vou ver aqui Vou sair nessa rua aqui Que eu não sei nem onde é que eu estou A verdade é que agora Eu não sei nem onde é que eu estou mais Já andei tanto Que eu já estou perdido Perdido Sei que ainda é Guarulhos Mas que local de Guarulhos, ó Já não dá para saber mais Já estou um cara perdido Nas ruas de Guarulhos Deixa eu ver aqui O que está acontecendo aqui No meu chate No meu outro chate Que tem dois chates, né? Então roa os dois Tem um chate Será que eu Tocou outra Mas essa daqui O valor já não está bom Ó O valor já está zoado 20 minutos 14 reais O valor já está Já desagradável Tem que tocar Mas tem que ser justo, né? Só se realmente Não estiver tendo Corrida nenhuma Aí você aceita Uma corrida Dessa daí Aí se não estiver tendo Aí você aceita Mas tendo corrida Não dá para aceitar, não Calma, mas tem que ser justo, né? Oxe Ficou tudo preto Na minha outra live Calma aí Que eu vou dar uma arrumada Aqui na minha outra live Ficou tudo preto lá Não sei o que é que houve, não Dar uma arrumada nela Tudo preto Corrida zoada Deixa eu ver aqui Mineiro de Salve Zoreia Salve Reinaldo Não está normal a outra live Salve Zoreia Salve Reinaldo Está normal É para mim só Acho que é minha internet Está normal, maluco? Deixa eu ver Se a Uber acabar Você pretende rodar Bocinha Zoreia Cara Minhas profissões que eu tenho Graças a Deus Que eu consegui Eu não fico desempregado Eu trabalho de Uber Hoje Porque eu gosto De trabalhar De motorista Eu gosto de Uber Provavelmente Se a Uber Acabasse hoje Provavelmente Eu Eu compraria uma chapa E eu virava taxista Para continuar Trabalhando na rua Eu não pararia Eu não pararia De trabalhar De trabalhar Nas ruas Não Eu continuaria Minha profissão É padeiro E predeiro E abaixo De pradeiro E predeiro Eu sou auxiliar De todos eles Então Se aparecer Um auxiliar De predeiro Tem vaga Para caramba No mercado Se aparecer Predeiro Tem vaga Para caramba No mercado Padeiro Tem vaga Para caramba No mercado Auxiliar De padeiro Aí não tem mais não Auxiliar de padeiro Está meio extinto Mas Padeiro Meia boca Todo lugar A galera quer Então Dentro da minha profissão É muito fácil De eu entrar No mercado De novo A hora que eu Espalhar Meia dúzia De currículo Alguém liga Para fazer uma entrevista Zoreia tem jeito De Padeiro Mesmo Olha para a cara dele E veja Um sonho O que é que é isso Ramon Eu trabalhei Três anos De padeiro Fora a época Que eu trabalhei De auxiliar De padeiro Então É aquela Minhas profissão A hora que eu Voltar para o mercado Eu trabalho Não é uma profissão Que é difícil Se encaixar no mercado Então Eu pretendo Continuar Trabalhando No aplicativo Por gostar Eu gosto De trabalhar No aplicativo Mas se um dia Eu tiver que voltar Para as minhas áreas Eu volto Faz pão australiano Com certeza Quer que eu fale A receita do pão australiano Para você Receita do pão australiano Farinha de trigo Fermento Mel Chocolate 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 Sal Açúcar Chocolate No pão australiano Mel Mel Fazia muito Pão australiano Rosquinha de pinga Zourei Já fiz As rosquinhas de pinga Também Já Cueca virada Já fiz Também Sonho Fazia muito Sonho Mas eu fazia Sonho Quando eu trabalhava Na área da confeitaria Sonho Já é confeitaria Já Sonho Quando eu era auxiliar De confeiteiro Que eu fazia Muito sonho Salve Levanta Rosquinha de pinga É boa Rosquinha de pinga Passada No 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 Leite New Cueca virada Também é muito Boa Olha Os caras Os caras Sabem fazer Também Os caras Sabem fazer Pão Já Queimou Rosca Na padaria Não Porque queimava Rosca Era os confeteiros Chegou Uma galera Boa na live Sejam todos Bem-vindos Obrigado Por a presença De vocês Eu tô esperando Tocar a corrida Eu não tô fazendo Hora não Viu gente Eu não tô fazendo Hora não Tô esperando Tocar a corrida Deixa eu ver Conheço esses Pães E nem Fala Como Aí Como é Aí Tô entendendo É nada Eu adoro Tiramussu Tiramussu É O mesmo Panetone Só muda Ah não Tiramussu É o Creme Tiramussu É o Creme É Eu pensei Que você tava Falando É É outra Coisa Deixa eu ver Sou de Minas Guerreiro Tenho Isso Não É Rafa É Não Cozinheiro Não Cozinheiro Não Nunca Trabalhei Na cozinha Não Trabalhei Uma época Com equipe De cozinha Mas Na cozinha Eu não Sei Mão Do manjo Muita coisa Na cozinha Eu só frito Ovo Faço Arroz Branco Frito Ovo Faço Arroz Branco Faço Gohan Faço Ovo Mexido Cozinho Feijão Deixa eu ver Mais o que Só Frito Carne Já trabalhei De salgadeiro Fazendo Coxinha Coxinha Pastel Esse tipo De salgado Frito Esfirra Cara Minhas profissões Não é uma das melhores Profissões Mas As áreas Que eu trabalhei É umas áreas Que sempre Precisa Sempre Tá mandando Gente embora E tá contratando Por isso Que eu Tô trabalhando De motorista De aplicativo Porque Eu gosto De trabalhar De motorista De aplicativo Porque Eu gosto De fazer Uma live Zinha Pra vocês Dar certinho Vou fazer Umas lives É Então galera É isso 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 Não tem Acho que Eu vou bater Uma latinha Vou voltar Pra São Paulo Vazio Não tá tocando O que vocês acham? Eu tô direcionado Pra São Paulo Não tá tocando Eu tiro Eu tiro o direcionamento E faço Corrida Por aqui Mesmo Eu bato Lata Pra São Paulo O que é Que vocês Mandam? Ganha mais Trabalhando De padeiro De padeiro De ube Ou RD Privas Varia Tá ligado? A espadaria A espadaria A espadaria Costuma trabalhar Com três padeiros A maioria Delas A espadaria Pequena Média De média Né? Um padeiro De manhã Um padeiro Das duas Às dez horas Da noite E um padeiro De madrugada O padeiro Da manhã Ganha mais E o da noite Ganha mais ou menos O da tarde É tapa buraco Então depende Da padaria Que você trabalha Pra ganhar mais ou menos Tem padaria Que paga bem Tem padaria Que paga Micharia O salário É variável Não tem um salário Fixo 16,50 O dinâmico Em diadema Olha como é Que tá aqui Pra mostrar pra vocês Toda vida Você tá fora Do dinâmico Qualquer lugar Que vocês mandarem Eu mostrar O aplicativo Não tem dinâmico Qualquer lugar Que você Tá ligado Tá ligado Você está online E toda vida Que você for ver O aplicativo Você fica Num lugar cinza Meu aplicativo É assim Existe dinâmica Em tudo Que é lugar Menos Na onde Eu tô Sempre é assim E se eu For pra cá Pra onde Tá mostrando Que tá dinâmico Ele some Pra mim Sempre é assim Sempre o dinâmico Não tá Na onde Eu tô Tem que ter farinha Boa Se tiver um trigo Ruim Amigo Se tiver um trigo Fraco O pão Sai uma merda Sempre Cara Sempre 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 Olha 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 Pra você ver Presta atenção No mapa Aí é onde Eu tô O mapa Tá todo Vermelho Eu posso Ir pra qualquer Lugar desses Que tá Dinâmica Aqui Quando eu Pega um Passageiro Que eu For pra outro Lugar Eu mostro Pra vocês Quando eu Pega outro Passageiro Que eu Tiver Em outro Lugar Eu vou Mostrar Pra vocês Bem o lugar Onde eu tô Em volta Não tem Dinâmica Só tem Dinâmica Em volta De onde Você tá Zourea Virou Doutor Boa noite Seja bem Vinda É dinâmica Fake Aqui é só Pra você Se deslocar Aqui você Chega lá Onde tá Marcando Que é Dinâmica Ela some É só Pra fazer Você ficar Andando Pra onde Ela quer Que você Vá No caso Aonde Ela mostra Um valor Maior Aqui É onde Não tem Motorista Que ela Quer Que você Vá Pra lá Aí quando Você chega Lá Dinâmica Some Que aí Já tem Motorista Já tem Você Lá Toca Toca Deixa 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 Assim Pra Quando Tocar Vocês Vê Tá Online Farinha de rosca Que Viras Eu usava Farinha de rosca Mais pra Empanar Salgado Empanar Salgado Fazer Bolo Indiano Quando Trabalhava Na Confeitaria Olha Não 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 Vê Vocês Acham Que Tipo É A gente Que Não Quer Pegar Corrida Ah Não Tá Querendo Pegar Corrida E Quando Toca É Uma Corrida Que Nem Vale A Pena Fazer Olha Isso é Sem vergonha Isso do Aplicativo Olha Tocou Um monte Dezessete Dezessete Aí Eu vou Fazer Ela Deu Tempo De eu Pegar Não Dezessete E Vinte Vinte Minuto Eu Acho Vinte Minuto Deixa Eu Ver Meu Aplicativo Aqui Tá Todo Vermelho Dezesseis E cinquenta Dinâmica Não É História Não Pode Ver Se For Mentira Faço Um Ox Para Você De Vinte Eu Sei que Não é Mentira É Verdade Eu Não Tô Falando Que É Mentira Não Pô Eu Tô Falando Que O Aplica Ó Ó Você Tá Falando Diadema Né É É É Eu Acho Que Pro Aplicativo Eu Já Bati Minha Meta Hoje Aí Ele Já Não Quer Me Dar Corrida Entendeu O O O Aplicativo Acha Que Eu Já Ganhei Dinheiro Demais Hoje Aí Ele Já Não Quer Me Dar Mais Corrida Deixa eu sair Aqui Deixa eu Andar um Pouquinho Para pegar Ver se Eu Entro Em Alguma Área De Dinâmica E Esse Negócio De Correr Atrás De Dinâmica Não Vale A Pena Não Pô Quando Você Chega Na Área Da Dinâmica Ela Some Quando Você Chega Em Uma Área Que Tem Dinâmica Ela Desaparece Aí Você Só Andou Eu Já Andei Muito Atrás De Dinâmica Hoje Eu Não Ando Mais Não É A Dinâmica Picolé Que Eles Fala Que Some Já De Bar Brava Subir Mais Um Pouquinho Aqui Para Ver Como É Que Tá 12 15 E Também Olha Pro Pro lado Que Você Vai Andando É Que Nem Moisés Você Já Viu A História De Moisés Abrindo Uma Verde Peguei Uma Chate Agora Por favor Passageiro Só Não Cancela Que Os Orelhas Estacaminham Olha A História De Moisés Abrindo Uma Vermelho Eu Me Sinto Moisés Eu Vou Abrindo Eu Vou Abrindo A Dinâmica Vermelha Na Minha Frente Ela Vai Sumindo Vamos Em 800 Metros Eu Vou Abrindo A Dinâmica Assim Ela Vai Ela Vai Se Abrindo Assim Onde Eu Vou Passando Quando Chega Lá Quando Chega Lá Finalizar Essa Corrida Eu Vou Mostrar Para Vocês O Local Que Eu Finalizar A Corrida Já Não Vai Existir Dinâmica A Dinâmica Só Existe Onde Você Não Está No Caso Para mim No Meu Aplicativo Entendeu Não Estou Falando Que No Aplicativo De Vocês É A Mesma Coisa No Aplicativo Dos Oreia No Aplicativo Dos Oreud Que Eu Estou Falando E A Passa E A Corrida Tocou Lá Onde Eu Estava Lá Embaixo Lá Onde Eu Estava Lá Agora Corrida Boa Eu Vou Ganhar Dinheiro 300 Real Ganhei Também comecei a trabalhar 6 horas da manhã Estou na rua até agora Mentira Trabalhei de manhã eu ganhei 100 e De manhã eu fiz 130 na 99 mais 15 na uber 145 Aí agora eu estou aqui não sei quanto somando com o de de manhã com o da agora aqui eu não sei quanto que eu já fiz não Mas eu acho que Devo ter feito uns 300 reais o total Fazendo em dois turnos Ganhar o dinheiro hoje para ir na feira gastar amanhã na feira Comprar laranja Banana Comprar banana na feira Banana Vocês gostam de banana? Mandar um salve aí para a galera da live aí Um salve para Laura Laura Maçã que assiste nós Mandar um salve Para Henrique Mandar um salve para o Ramon Mandar um salve para LS Um salve para NJR Cadê meu passageiro? Está mostrando que ele está aqui do meu lado Está mostrando que o passageiro está ali na esquina Mas o embarque é aqui Embarque de Luara à direita Luara Aí eu vou para o embarque mesmo Vai O embarque é aqui Mas está mostrando que ela estava lá na esquina Eu não sei se ela está lá ou se ela está aqui Deixa eu ver Tem cinco pessoas lá nos assistindo Mas eles não falam A galera da outra live não fala comigo não Agora estou com uma boa da 99 também Agora eu já estou esperando a minha passageira da Urbem Da Urbem Acho que ela está lá na esquina mesmo Sabia? Está mostrando ela lá na esquina passageira Boa noite Cuidado Buraco na via frente Está ali Estava mostrando que estava ali Pode entrar aí Eu estou com uma boa da minha casa da vista Também é muito, muito distância da minha casa Tem que pegar um Uber para a gente Boa noite Boa noite Para mim estava mostrando que vocês estavam na esquina Mas aí o endereço era ali É, na minha casa Onde ela mora ali eu moro aqui Ela botou na minha casa É porque a gente estava lá Porque aí o que? É Eu tinha um trem Aí eu não sei Sabe aquele negócio de uma amiga Não tem roupa, pai? Você vai na minha cara com essa rua Pode o sapato estar na sua casa Aí O que aconteceu aí? É Aí quando a gente estava descendo Ai, eu esqueci a jaqueta lá em cima Aí eu passei devagarzinho Ele estava mostrando que estava aqui Eu falei Mas não tem ninguém aqui Aí eu fui para lá Aí eu fiquei olhando para trás Falei Alguém vai aparecer Ou aqui Ou lá Eu pensei ele vai embora Eu estava com o caminho correndo Não é possível Não, ela já vinha correndo Eu já ia correndo Eu vou testar o sapato Ver se já funciona Mas deu certo aí? Deu certo Deu certo O sapato dela funcionou Minha roupa dela funcionou Tudo certo Tudo certo 500 metros Só uma vez ela que é oportuna Siga em frente Estão prontas para arrasar Mas agora ela vai dormir a noite toda Agora vai juntar mais lá É Ela vai dormir em paz Ela vai dormir em paz Ela vai se gravar Ela não fica preocupada não com vocês na rua? Fica Mas é porque a gente não sai, né? Não Acho que a última vez que eu saí com ela Foi ano passado Do aniversário Quase nessa mesma data Mas também no finalzinho No finalzinho do mês Era o meu aniversário Eu sinto dizer que ela não vai dormir em paz então Ela vai ficar acordando toda hora Preocupada com você Porque o trabalho cheio de tarde de casa Minha mãe provavelmente não vai sair Porque minha mãe queria sair da mãe dela Olha que coisa boa Minha mãe ela não dorme não, né? Ela ia ficar muito curtinha Sim Aí minha mãe Ai, sua mãe está dormindo Mas por que vocês não levam ela no rolê? A mãe de vocês? Porque a minha mãe está dormindo Eu cheguei É, aí a minha mãe queria sair com a mãe dela Para outro lugar Para São Paulo Minha mãe está dormindo É, sua mãe está dormindo E eu estou indo por cento de baixa Se elas queriam E para São Paulo Para São Paulo E elas vão mais além, né? Mais além Elas vão para um dia Elas vão para uma noca Entendeu? A mãe dela tem carro A mãe dela tem carro Só vai E aí ela não A gente paga Uber É outro rolê, né? A gente só salariada A gente já está mais um rolê humilde E se a gente não iria sair A gente mora uma perto da outra Agora ela não rolou de casa Mas antigamente era a casa do lado A parede com parede, né, gente? Bateando na parede assim Oi, oi A gente não se via A gente não continua A gente não continua A gente não se via A gente não continua A gente não se via Olha, precisa de uma De sair Esse é um ano Vamos fazer um ano É isso, um ano É cada meu aniversário a gente faz A cada meu aniversário E olha que nem chegou A gente não chegou No aniversário ainda Não, não, não Não está no aniversário, não? Não, é porque Eu estou de volta amanhã Não, não é nada Não, eu acho que ela já está seca A gente não conversa A gente não conversa A gente não vê É amiga, mas nunca se fala Aí ela manda Oi, amiga Aí eu já pensei Lá vem Aí ela manda assim Oi, amiga, está em casa? Aí eu já pensei Aí ela não se via Ela não vai perguntar Ela já manda a conversa direto Se o motor está em casa Eu já sei o que é isso aí Ou está triste Quantas opções? Ou ela não quer que está triste Quando eu fiquei na casa dela Ficou na boca Dá a ver que vocês Tem uma outra, né? Aí ela manda O que você quer? Listo, lá vem A gente só não fica grudada Porque o trabalho de interesse Mas é bom Mas também se ficasse grudada Também não sei De a ponta também não É Dessa forma aí é melhor Mas pra mim As amizades verdadeiras É essa Que a que você precisa Está ali Não é que está ali O tempo inteiro Um colado no outro É Ficar ali cheirando Um rabo do outro Acaba até que atrapalha O outro Alguma coisa que vai fazer Você está lá no meio Você nem se tocando Que está atrapalhando É Você nem é amiga da pessoa Que você convive tanto com ela Que você virou Acostumado Acostumado Também está Mas a gente não É sempre assim Aí de ver É tudo que a gente se vê É que a gente já mora fora não É A gente não Já está grudada A gente está grudada A gente está grudada Na pirada Vamos fazer alguma coisa A gente estava arrumada A gente estava muito bonita Para o lugar que não era tão bonita Amiga a gente estava muito bonita Vamos para algum lugar É questão de honra É questão de honra Eu gastei na maquiagem cara É só tempo Você arrumou A gente fez muitas horas Não A gente está muito bonita Para estar aqui A gente vai arrumar alguma coisa No meu aniversário Ninguém queria sair com a gente Só a gente É a gente está bom Mas como assim Ninguém queria sair com vocês Os meus pais não queriam Nem mim E aí estava disponível Ninguém falou assim não A gente está cansada A irmã dela Estou cansada E eu Eu não sei Trabalhei o dia em dia Estou cansada Vamos Aí a gente passou A virada dela No pacote Deu meia noite A gente estava lá Eu e ela A gente parou na rua E falou assim Onde a gente vai Não sei A gente vai chegar lá Esse rolê aleatório Assim Sem nem saber Para onde que vai É os melhores Os melhores que tem Porque você fala muito Fala muito Fala muito Chega lá Dá tudo que é Você cria muito expectativa Quando você planeja Antes você cria muita expectativa É Quando você vai ver Nada daquilo É Quando você vai no aleatório Você se surpreende Você fala Nossa Você não esperava ser assim Sim O aniversário foi assim A gente falou Os meus pais iam voltar para casa Esperar mudar tudo Cara Deixa a gente aqui Que é pra andar Aí a gente olhou Mas assim Qual o barco estava Uma música boa Essa aqui Vamos entrar Foi assim Então vamos E a gente se divertiu Depois da última Bela foi Empezão a tomar Parar Feio Sem nada para fazer Aí tinha umas músicas Nada a ver Aí tinha outros Aí o outro que estava Assim Tudo Tudo Você vai fazer Aqui Ali Como que ele A gente vai naquele Aí Aí tentaram Parabéns Lá No meio do pastor Foi divertido 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 Vocês costumam chegar o que? 4 horas da manhã? É Quando você sai essas horas aqui, você chega com isso? 5 horas? 4 horas? Depende do dia Amanhã eu tô de choque, peguei do Brasileiro, como assim? Preciso chegar tão cedo Você viu o dia clarear na rua? Não, já aconteceu A gente já faz isso na calçada Na calçada do Rio e a Alice Quando ela tava mais tempo em casa, pra trabalhar, ela sentia que tava na calçada Assim que tava frio, tava calor, a gente tava na calçada Os vizinhos aí de alô, mas a gente não fica Vou acender pra ver se vão embora, o que que tá incomodando Pra ver se elas se tocam Eles nem ligam, eles são tão assim Fazem dar noção? Elas vizinha, ó, elas botam a cadeira de praia e senta Ficam o dia inteiro Na calçada Ficam o dia inteiro Mantenha-se a esquerda Mantenha-se a direita A gente não fica à noite, porque eu trabalhava no salão, porque eu tinha mais tempo Agora eu não trabalho mais no salão, tenho menos tempo Aí não dá pra sentar na calçada Tá conversando Eu era novo, vim de uma balada que tinha que ir perto aqui Chamava H8 Ah, H8? Não é da época não, é da época das minhas irmãs Nossa, era... Era uma bagunça, viu? Era pargolfunk na época Misturava funk com pargode Era um bagaço Era um bagaço Era um bagaço Eu não sou muito... Ai, eu saio um bagaço Sim, eu sei bem Esse é o problema Quem arrastou ela pra sair por mim É uma coisa muito triste Vai ficar do chão Desce que eu vou rir Não, meu Deus vai chorar Não, eu não quero nada Eu sou de pijão Eu também estou Desculpa, meu parque não funciona mais Não sei Vocês estão aí naquela rua que é cheia de barzinho ou é? É, na Tapajós É, pronto lá É bom que o que vocês quisessem já... É, a gente vai fazer igual eu fiz o aniversário Vou parar lá, ver qual que está, achei legal Não precisa ficar preso em uma só Se chegar aqui tá ruim, vamos pro vivinho Vamos pro vivinho A travessa vai pro próximo Ali é bom por causa disso Que vocês não ficam sem rolinha É, tanto que a mãe dela Ela nem ligou pra essas coisas Então ela está indo A minha mãe também A minha mãe também Se vocês deram A minha mãe já viu A minha mãe acha que o pai desse jeito Eu sou eu É, ela acha que o pai desse jeito Que ela chegou assim É, ela acha que o pai desse jeito Ah, tu tava brigando comigo esses dias aí, né? É Aí ela disse que queria sair ou que eu deixava E aí eu falei que não podia ir E aí nós chegamos Aí hoje ela tá pegando uma panzinha Que a minha amiguinha tá lá Ela queria que eu estivesse longe Ah, tá Pra não fazer cara feia Aí ela chegou Aí ela falou Você vai sair? Aí eu falei Agora você consegue Eu não tinha lugar pra sair Eu falei assim Não, eu não Agora é É Vou sair pra quê? Pra você brigar comigo? Eu não quero mesmo Não faço questão Aí ela Aí ela acha que eu tava planejando Tipo assim Obrigada Se você sair com você Não Não A minha dela Não foi não Não, deixa ela pensar Eu já tava deitada de dia Eu já superei as bargos Eu cheguei do serviço Tomei mãe Deitei Olha a tola, vai ser bom então Eu tava me estressando, enquanto eu tava indo pra casa dela No serviço, me ligou pra ficar falando Ah, nem falando, a gente tá arrumando a menina Ai, tá chato Eu deixei ela lá no lavão, deixei ela tom sozinha Só o vídeo que eu tava escutando Só a... Sim Gente, na minha folga o povo não me encheu só Nossa, tem uma raiva Eu saio 6 horas do serviço, mas assim, eu trabalho lá no Centenorte Então, tem trânsito, né Eu chego aqui 8 horas, hoje eu cheguei era 8h20 E eu saio 6 horas do serviço Ela recebeu tipo, me manda mensagem na hora de... É, 8h20 quando eu chego Então assim, é uma caminhadinha aí, né Aí ela sai, ela saiu daí Então eu queria ir, ó Falando Mas se não tá o caso, eu desliguei Mas filha, ela não conta agora não Tô trabalhando Na minha folga eles viram E ali, se aconteceu, não sei o que Gente, eu tô de folga, ninguém me encheu Tá com uma revolver nada Mas você viu que eu me envolvi? Eu não sei de repente que deve Isso, tá surdando isso Mas eu? É, você já tá... Mas agora eu não sou Mas por que é que você tá... Não, você sabe que realmente... Não, agora eu sou uma menina nova Ah, tá E agora eu sou só uma ciumenta, louca, doida Então eu entendo que vocês podem ter todas amigas Desde que eu seja mais especial Não, não, não sei o que é nada Não, não sei o que é nada Mas eu tô procurando E acontece Pra você escolher um lugar longe pra trabalhar No Center Norte Ah, eu gosto de trabalhar lá Daqui pra lá é um rolezinho É, um rolezinho É, é tranquilo Ah, tem shopping aqui Tá cheio Meu Deus, meu Deus Jesus É uma hora que ele for mandando no shopping Eu falo, gente, você não vai colocar pra praia Mas já você vai no shopping Deus me livre Tá, vai chegar Igual semana passada Temos com a gente, é doutorado Você não ia passear não no shopping? Não Não, eu trabalho o dia inteiro no shopping Fazer um rio Por que é que um passageiro essa semana Que ele trabalha 17 anos no shopping Ele falou que no dia que ele tá de folga Ele vai lá passear Que ele não aguenta ficar longe Eu prefiro ficar dentro da minha casa Quando eu tenho o prazer de passar lá Pra eu ver minhas colegas trabalhando As lojas vizinhas Meu Deus Não, a gente não quer Nem do longe Não aguentaria Não aguentaria Porque só Jesus Não aguentaria Não aguentaria E aquele shopping Ele é cheio Fica assim Ele é espaçoso Mas ao mesmo tempo Límpago Aqui ele é ateia O mundo é super nativo Ele é ateia Então a gente não vai ficar desculpa Não vai ficar desculpa Eu acho que ela é muito popular E aí Fica assim O pé Ele é todo cheio E dá vontade De parar lá na frente Gritando na cobrulinho Falar Gente, vocês tem lá Não ficar aqui andando Mas matando Um monte de cachorro E aí passa a gente famosa Não sei nem quem é Eu não sei nem quem é Eu não sei nem Nossa, pulando Pô, pô, pô A gente famosa Lá você ainda é nova? Mas acredita Porque tem que ir aqui, vai Mas só chama atenção Só Só sem mostrar mesmo O que Esses dias eu dei de cara Com quem cai Bici Melody Nossa, imagina Você se vê mais do nada Foi bem no dia do aniversário dela E ela com a unha gigante Com a roupa pink Com a bolsa enorme Eu olhei assim E aí tem gente que é doido Eu falei Vou dar todas as outras Não vou tirar foto Quem manda tirar foto Sabe que eu ia ter Fui tirar foto Porque eu não sei Mas não vai dar dinheiro Botar na minha conta Não vai Então não vou sair daqui E não, não Ah, isso aí Eu vou lá tirar uma foto Depende do famoso Vou tirar foto Tá melo É de ver Só se eu falar Que é famoso Eu não sei nem quem é Eu já tô lá Vamos tirar uma foto Depois eu pergunto Quem é esse aí mesmo Quem é Ele não gosta Nem quem é Era mesmo Eu tinha que falar Que era famoso É mesmo Eu não sei de onde é que ele é Mas de onde é que ele é Eu vou pesquisar depois Vou perder a oportunidade Vai que é um Eu já cheguei de cara Com ele Sim Sabe o Felipe Dei de cara com ele Eu quase derrubei a mulher dele Eu estava correndo Eu estava atrasada Meu corredor é aqui Eu estava aqui Não Ela já tinha ganho Ah, tá Aí está com o fim Eu já tinha esquecido Em seguida Vamos de a faixa direita Para a madeira direita Para a avenida Monteiro Lobato Eu estava atrasada Mas eu estava correndo Tem que fazer pinto Aí eu vi Ah, menina É o caso Eu vi a mulher E aí depois Que eu fui Caramba Ficando ali Quando eu fui A mulher de algum lugar Aí eu vi o marido Eu vi Eu vi Eu mudei de cara Com ela Com o número Sem prazer A na faixa direita Para a madeira direita Para a avenida Monteiro Lobato Ninguém Agora eles falam Mãe, você que iria O que é De onde é? Primeiro eu tiro a foto Depois eu procuro saber quem é Depois eu lembrei quem era Pra garantir que eu vou ter minha foto Qualquer pessoa nessa hora que já que você cura, se você é famoso, eu vou tirar foto. Tá vendo que é? A gente esqueceu o nome do... Não, você já viu o movimento ali, que as pessoas que conhecem já começam a querer circular, querem tirar foto. Aí você já sabe que é famoso. O que tem de TikToker naquele lugar? Olha, eu vou te contar. Aí eu sou meio desfrigada, tipo... A Carol, a Carol tá falando de TikToker. A Carol com K ou com C? Não, é Carol com C. Tem aquela Carol com K lá que participou lá da Máscara do Vindicador. É uma TikToker. Eu não sei quem é. É a Carol. Isso, ela tava lá esses dias. Quem mais que tava lá? Aquela japonesinha. A japinha. A Dani. A Dani tava lá também. E minúscula a menina. Ela passava do meu lado. Ela é menor do que eu. Olha que só pequena. Nossa amiga, ela é menor que você. Ela é menor que você. Ela é menor que eu. A gente tira as fotos perto que tá parecendo que é grande, né? Sim. Aparece que é menor, mas ela é minúscula. Eu sou pequena. Então, vocês tiverem uma namorada dela não é menor. Eu tenho certeza que eu sou pequena, mas ela é menor. Eu não tô seguindo sem melhor que eu. Será que a namorada dela é tão alta? A namorada dela tem muito tamanho. Parece que é mais alta. Parece que é mais alta. Use as duas faixas da direita para seguir em frente em Avenida Monteiro Lobato. Ele faz... É de antigo. É de antigo. É. Na senha, né? Use a faixa da esquerda para manter a esquerda para Avenida Presidente Concredo de Almeida Neves. Não sei nem o que não. Não, ele faz o que? Ele faz vlog, hein? É, ele faz vlog, mas ele é antigo. Ele bombou na internet faz tempo. Agora ele tá rico. É, é por causa da Kéfera. É, esse pessoal vai falar. Essa Kéfera é bom. É antigo. Ela fez até um filme lá, pessoal da Globo. É fada. É. Tinha um livro. Os livros? Eu lembro que eu li aquela merda. Eu tinha dois. E o livro era bom que você leu? Eu nem lembro. É uma bosta. Eu tinha dois. Então, inclusive, desde o meu cunhado, recentemente, porque eu me mudei, né? Como ela falou, eu morava do lado da casa dela, fui para o final da rua. Três casas que eu fui. Peguei os meus livros para doar todos. E aí, tinha dois da Kéfera. Um e dois. O terceiro. Você já doou logo foi os dois, não foi nenhum só. É, desde o meu cunhado. Eu tinha um da Vitube também. Dei para ele também, que ele gosta dessas coisas. Eu conheço o ex da Vitube. O ex da Vitube? O Luiz Maris. É verdade, meu Deus do céu. É. O bichinho é tão longo, coitado. Não foi, não foi, não foi. Porque eu não tenho amigo. Foi a festa, eu não tenho amigo. Eu não tenho tempo. Mas a gente percebe, né? Eu nunca tive esse problema em conta, mas eu não vou ter. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu também faço, mas acontece. Não passa. Mas a vida acontece. Pois a vida acontece. As melhores coisas. Eu me lembrei quando eu assisti, tipo, quando eu assisti no YouTube. E o final, você não conhece o vídeo. Eu assisti. Quando eles começaram a morar em Portugal, hein? Eu era um panzinho da gente. É, eu gosto de ver. É, um grande story, né? Um traje, um traje. Ela ficou livre. Eu sei o que eu sei o que ele rola. Porque ele... Tem o endereço da casa dele. Tem o endereço da casa dele. Cuidado. Cuidado. Ele já tem na sua casa, com o ex da Vitube. Ele é ex da Vitube também, né? Nossa, é verdade. Da Sintia Cruz. Nossa, é verdade. É muito estranho a minha sonha, assim. Ele é exaustivo. É, tipo, quem te conta? Não quer saber. Esses caras famosos, assim, quando vêem eles pessoalmente, será que é a mesma coisa? Não é não, né? Ah, entende. Aí tem coisa, tipo, não é muito famoso, né? Eu achei, sei lá. Luiz Maris foi famoso, gente. É, ele ficou famoso. É, ele ficou famoso. Na época, após o Davi Tune, vamos ser sinceros, ele namorou tudo. Vitune ficou famoso, ele ficou famoso. Ele ficou, tipo, era pra dizer famosão. Ele ficou famosinho, senhor. É, ele ficou famosinho. Por quê? Porque ele continuou ali na famosidade dele. E embarcou quem? Se apagou, né? É. É o MC Davi e ele, né? O MC Dan. Vou começar a andar mais nesse internoite aí. É verdade. Agora tá explicado, porque o pessoal fica passeando lá nos corredores. Então, MC Dan, MC Dan, MC não, MC Ida, MC Ida, MC Ida, é de rapper, MC Ida. E eu vi esse homem aí, eu não sabia nem quem era, não, viu? Eu não sei o cara dele, mas eu não sei. MC o quê, gente? MC Ida e eu, tá, mas ele é MC o quê, tá? Aí ele, não, ele é tipo MC, aí eu, deixa ele só passar. É um dos sobreviventes dos rapes. MC Rariel, tava lá comprando na Colt. MC Rariel. Nossa, pelo menos o que vai ser o Gerard, não sabia. Hã? Não, não é muito sobre o Gerard. Ai, que Deus. Eu achava que eles iam lá pros jardins. Tem bastante, bastante MC, MC tem bastante. O Igor já encontrou a Luísa Sons. A Luísa Sons? É o Sider Norte. Ah, mas se eu fosse famoso, eu ia fazer uma bagunça grande em nenhum lugar desse daí. Eu ia postar nas minhas redes sociais tudo que eu ia estar lá. Se você fosse famoso? Ah, eu ia se inscreve. Nossa, eu ia matar os donos dos comércios de óleo. Você manda comprar lá comigo, pra mim ganhar a comissão. Eu ia falar, vou tá lá em tal lugar, em tal loja, vou comprar lá. Nossa, eu ia lotar. Nossa, eu ia divulgar. Nossa, eu não. Compra com a vendedora Alice. Nossa, eu ia fazer só pra ver mesmo a maldade, só pra ver a bagunça. Deixa eu ver, né? Não, mulher, quando eu saio de casa eu tava garota. Eu não me prestei atenção. É porque eu não saio de casa. É milagre. Nossa, eu vi que eu ia falar. E quando eu falo milagre, a gente se vê. É porque a sua mãe teve milagre, me dá até um presente. Ela me deu um bom. Ela me deu um bom. Eu acho que é preciso você ver isso de um ano, pra ganhar um presente. É, pra ganhar um presente. E esses dias ela foi lá em casa, né? Pra ele pegar as roupas lá pra mim. E ela falou assim, e ele disse, Qualquer dia você chamou a Lely pra sair? Ela só tá em casa, tá trabalhando. Não, eu vou pegar aqui. Porque a minha mãe engraçadinha. Deixa eu dizer, ela falou assim. Deixa eu mandar ele pra sair, que ela tá lá triste, não sai da cama. Minha mãe engraçada. Olha, detalhe. Quando eu saio direto, só não parava em casa. Nem se me voltava pra casa. Nossa, saindo demais. Não tem casa. Eu não morri. Minha mãe, quando eu dormia na casa da lua. Aí agora, a Andreia não vai sair. Olha, eu dormi uma vez na casa da lua. Não tem casa não, menina. Quando eu nem chegava em casa, não tinha que poder rir. Oi, Meg. Tudo. Sim, a gente tá no Uber. Vire à direita em Rua Lídia, Francisco de Santana. Tá. Tá bom, agora eu te mostro o Uber agora. Tá bom, a gente tá chegando. Beijo. Lá no Tapajós. Agora, qual, a gente não sabe. A gente chega lá e faz o Nidunité, igual no aniversário. Inverno é chuva, né? É, a gente faz o Nidunité. É, o Tapajós faz isso. Mas o Tapajós faz isso. E é uma caminhada da descrema naquela rua todinha. O Tapajós já é mais curta, né? Eu tô de saldo pegando, ficando dando. É, o Tapajós faz isso. 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 Em 800 metros. Saia para a Avenida Paulo Patini. Ah, tá ok. Sim, ela trouxe. E ela trouxe também, porque eu falei que ela trouxe. Tá bom? Tchau, beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Olha a minha mãe. Falando, né? Sim. Sim. É, não sei nem se eu já disse. É, não sei nem se eu já disse. É, o bar do Piá. Ela trouxe a mão, a gente se puxar. Pode se abrir. E aí, eu vim dentro do bar do Piá. Olha, o que tá todo mundo precisado do serviço, vai pra lá. Vai lá, enxerga o rabo de cachaça no bar do Piá. E aí, a gente fica lá fora. Pia, vim, vim. Não tô saindo, mas caseiro. Em 300 metros, saia à direita. Em seguida, vire à esquerda. Vire à direita, saindo do meu Renan. Ai, meu Renan. Não, não. Não, não. Eu tava sofrido, né? Não, não. Sim, gente, foi lá no café. O negócio de mar. O café de ponte. Mas eu não acho que eu não vou tomar, né? Eu acho que eu ia tomar. Eu achei que eu ia tomar. Ah, amiga, eu sei lá. Era fute. Vale, eu não tinha... Não, era... Não, é. Eu só fui chamar. Eu estava. Eu estava. Para! É que ele... É que ele... Não, é que ele... Agora, amiga, ele sorriu. Faz bem um mês que você me estava sofrendo. Quando eu tinha que ir na sua casa, eu não tinha que ir na sua casa, eu não tinha que ir na sua casa. Eu não tinha que ir na sua casa, eu não tinha que ir na sua casa. É, mas quando eu cheguei na sua casa, não faz bem um mês que eu curtei meu cabelo. Mas aí eu já estava... Aí eu já estava lá sofrendo, cantando, cantando o sertanejo no último rolo. Você está sofrendo aí, eu o quê? Eu já fui. Eu já fui. Eu tinha ficado comigo. Uma caixa de... Já. Uma caixa de som imensa. Mas eu não estava assustando a segunda vez. Cheguei na casa dela. Quando você vai escutar certamente, você só sabe, né? Ela estava lá com a caixa de som imensa. Eu quero agonhar, agora escutam o seu sofrer. Cantando. Aí, gente, o que está acontecendo com você? Eu estava apaixonada, eu estava escutando uma exclusividade. Era minha música de sofrer. Porque eu estava muito apaixonada. Mas aí ele voltou. Aí foi esquisito. Eu já não era a mesma pessoa. Entendi. E ele estava preso no passado. Mulher. Eu sempre fui emocionada. Dizia o mais antigo que figurinha repetida não completa o álbum. Não completa, exatamente. Mas só acumulava aluno. A gente sente saudade do álbum. Até a figurinha preferida. Eu nunca fui disso. Tem a figurinha premiada, hein? É, a gente tem uma aqui, você tem um carinho a mais. Eu já saí chorando dessa avenida, sabia? Daqui. Por causa da figurinha favorita. Eu entrei dentro do Uber. E ele estava tocando o pagode. Eu pedi para ele tirar porque eu estava sofrendo. Que vergonha. Que vergonha. Eu não chorei. Foi. O bom de falar com o Zoom é isso que você vê só uma vez depois. Ele nunca mais me viu. E eu contei. Foi no dia do dia do dia. Eu não te contei do aniversário na Paula? Não sei o que? Você não falou nada para mim, Melissa. Você não é saber disso? Faz tempo. Nem como? Não sei se eu tirou várias vezes por ela. Mas essa vez é específico. Eu não vou ter um contorno. E eu vim no aniversário dela aqui com o meu marzinho aqui. Eu queria trabalhar com o Zoom. Eu respeito. Sim. E aí ela te amajudando. E ajudando as pessoas. Que vergonha. Vergonha alheia. E aí de contato. Eu sou chalei de ódio. Eu sou chalei de águia. E aí ela fica fulhando com a minha cara. E depois ela terminou com a menina no outro dia. Porque a menina... Que vergonha. Que vergonha alheia. E eu vai, sua trouxa. Bobona. Ah, eu não posso falar. Eu tô com o passeio do Ubermina. Você já tava um funk. Eu não posso. Que tá antigo aí. Aquilo ali. É uma fila. Aonde? Tá cheia? É uma fila pra entrar. Aonde? Você tá tão cheia. Você vai pra essa fila aí. Tá lá atrás. Olha o esquino. Eita. Tá doando. Você tá básica. Por que tô lendo essa daí? Deve ter algum favorzinho. Deve ter algum favorzinho aí. Alguma presença. Se é VIP. É. Peraí, deixa eu ver esse lugar. Não tá do jeito. Será que o pessoal ainda, tipo... Posso ficar de RG? Sim. É porque eu tenho essa menina aí. Que tem cara de ser mais nova do que tudo. É, ela tem criança. Ai, uma paladinha. A gente não devia estar assim. Mas hoje em dia eu acho que pode, né? Dezesseis anos. Pode nada, moço. Que eu tava... Fui lá na... É que tem a verão fórmula. Eu fui lá no... No Arém. Um moço me barrou. E eu com o meu RG. Ele não acreditou. E você... Mas eu pesquisei que tem nessa daí. Na... Na... Eu não me entendo. Eu pesquisei pela pessoa... É a Lois. É a Lois Bar. De qualquer forma... De qualquer forma, se vocês quiserem um lugar cheio, é aí. Eu acho que aí vai dar o mais cheio de hoje. A Lois Bar, criança, não me agrada, não. O lado de criança? É, tem cara de quem tá com coisa de menor de idade. Vocês vão ficar onde? Por aqui? Por aqui mesmo. A gente não sabe onde. É, mas pode ser aqui. Aí a gente escolhe. Aí a gente vai... Não problema. Vamos pelo outro lado. Vamos aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tem uma ótima noite aí. Boa... Boa... Boa festa pra vocês. Obrigada. E vai, 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 vai sentando na boquinha da garrafa. Vai sentando na boquinha da garrafa. Aqui é o lugar da baladinha de Guarulhos, viu? Aqui é onde tem Guarulhos, viu? No... Aqui em Guarulhos, olha o ponte. Aqui em Guarulhos, no... Aqui em Guarulhos, olha o ponte. Rua Tapajós é o nome da rua. Não, então, ó. Um lugar desse aqui, ó. Que nem eu falo. Um lugar desse aqui, ó. Corrida tem uma atrás da outra. Aqui tem muita corrida. Por que que tem muita corrida aqui? Porque é um lugar de balada. E cadê o dinâmico? Faça uma curva suave à direita na Avenida Paulo Fatini. Não tem dinâmico no lugar de corrida? Tem alguma coisa errada com você, Rubem. Fala a verdade. Ó, e eu abrindo uma vermelha novamente aí. Onde é chegando? Amarelo e cinza, ó. Isso que é uma rua de balada, viu? Tocando toda hora. Sem dinâmica, ó. Dezoito minutos por quatorze reais. Dinâmica não existe. Dentro dos valores que toca. Eu sou Moisés. Eu vou mudar meu nome pra Moisés. Eu abro o Mar Vermelho. Eu abro a dinâmica no meio. Não vou voltar aqui nessa rua mesmo. Se esse cara deixar eu fazer isso. Vou voltar aqui mesmo. As meninas... As meninas é da balada. Eu sou tipo Moisés abrindo o Mar Vermelho. Deixa eu ver aqui minha 99. Que ela me dá umas corridas maiores do que da Uber, pelo visto. 11, 11, 11, 11. Nunca que eu vou na corrida dessa. Nunca que eu vou pegar corrida num lugar desse aqui barata demais. Eu posso sair vazio, mas também eu não faço corrida pra fazer favor pra passageiro. Olha a fila que tá pra entrar nessa balada aqui, ó. Ah, não dá pra vocês verem, não. Dá, dá. Corrida de 6km por 10 reais. Eu não faço. Uh! Aí sim, hein. 28, 29, manda aqui. 29 minutos. É. Peguei uma aqui fora da dinâmica, mas não... No preço. Vocês viram aí o lugar das baladinhas, chat? Vocês viram o lugar da baladinha? Olha aí, ó. 8 por 20, Vila Augusta. É melhor do que a da Uber ainda, sabia? O que é melhor do que a da Uber, hein? O que é? Estamos prontos. Dirija com segurança. Melhor do que a da Uber ainda, hein? A Avenida Paulo Patini. Melhor. Vila Augusta. Peguei uma aqui. Cara, eu pego, eu pego a corrida... Eu pego fora do lugar, mas eu não aceito um lugar daquele movimentado, tocando um monte de corrida e não toca uma corrida na dinâmica, sabe? Eu acho que o aplicativo tá fazendo um motorista de besta, tá cobrando lá em cima pro passageiro e tá jogando o preço lá embaixo pro motorista. Aí eu vou pegar lá fora e deixo o passageiro lá, que eu sou ruim. Zoreia tá fazendo 300 pila por dia. Eu, em um mês, você tinha 9 mil. Dá pra fazer 300 por dia, mas aí é bruto, né, cara? E o combustível? E o combustível? E a... Tem carol com cor. Carol com cor. Carol com K. Carol com C. Tem um monte de carols aí. Aqui na minha live aparece uma carol com C. De vez em quando aparece carol com C aqui na minha live. Vamos pegar mais um, chat? Mais um passageiro aqui nessa rua. Vocês viram que as baladas ali tá cheias, né? Mais tarde aqui vai tá como? Um pó cano. Mais tarde na hora da saída dessas baladas ali, meu parceiro. O bagulho vai tá louco. Vai tá piriririri. Tiriririri. Tem alguém lá na live diagonal? Vertical? Tem seis pessoas? Tem três. Tem seis aí, ó. Seja sempre bem-vindo você que tá na minha live vertical aí. Salve, Luciano. Vocês não falam muito no chat. Mas... Seja sempre bem-vindo aí na live dos Orelhas. Seis pessoas assistindo nós lá. Tem setenta e cinco aqui e seis lá. Oitenta pessoas no total aí assistindo nós. Quanto que fica nos brutos? Tem que fazer as contas, Kai. Eu não faço essas contas não, mas tem que fazer. Eu tenho muito conta, eu vou trabalhando só pagando conta, sabe? Que nem hoje. Hoje eu trabalhei pra pagar o óleo, da troca de óleo. E pra liberar uns cem reais pra ir pra feira amanhã. Aí da manhã pra frente eu vou trabalhar pra pagar o cartão do Santo André. E eu vou trabalhando só pagando conta. Então no final da minha vida eu não sei nem quanto que eu ganhei. Eu só sei que eu paguei minhas contas. É aqui, ó. Ele está à sua direita. À minha direita, aqui, ó. Você chegou ao seu destino. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Carla, né? Isso. Eu não vi teu nome. Rafael, meu. Ele não ia querer bater, não. Tenho certeza. O prejuízo dele ia ficar muito maior do que o mesmo. Quando ele visse que ia bater, ele ia frear. Vire à esquerda. Em seguida, use as duas faixas da direita para seguir em frente. O carro dele sai bem mais caro pra arrumar. Daí ele vindo e batendo ainda. Batei, vai parar de arrumar o seu também, né? É. Ele não ia querer fazer aquilo, não. De forma alguma. Ela którym... Eu nem posso... Eu nem vejo... Eu nem vejo aqui. Use as duas faixas da direita para seguir em frente. É muito bom. Eu te vi, tinha... Eu te vi. Eu te vi. A gente veio do subindo, nem saí de casa ainda, tenho um lado aqui com o meu cubo que quer tirar, e eu vou mandar, vou usar, vou continuar e vou sair com o meu japonês, ela vai ter comida, eu vou ir. Ela, então tá então. E aí, vamos lá. Rua, Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Eu deveria me gastar demais. Eu deveria me gastar demais. Eu deveria me gastar um dia de dinheiro. Eu vou chegar no aeroporto e ela vai sozinha. Em 600 metros. Siga em frente em Rua, Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Ai, eu deveria ter que pegar aqui. Eu deveria ter que pegar aqui. Não saio de fora. Nem a panha. Porque é a minha casa. Eu também, Marcelo. Quer dizer, eu vou ficar felizinho, Marcelo. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Ai, ele ficou buzinando lá embaixo. Que louco. Ficou quietinha, precisa focar. E a Vanessa? Não, não é que nada. Terminado. Terminado o mês ou não? Não, não é que nada. Eles brincam de novo. Eles não podem se ver, Marcelo. Se eles se verem, vão. Agora eles começam o aniversário. Aniversário deles. Agora que vem. Falando de cadeira. Isso aí. Eu vou conduzir em baixo direita. Para a gente seguir em frente. Eu não tenho o aniversário. Que é o inferirinho. Ele é um inferirinho. Que é o inferirinho. De umaada. E eles se gostam. Eles se gostam. O bar do inferirinho. Ele se não tem muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado Obrigado Seus lindos Obrigado aí a todos vocês Que estão presentes conosco Obrigadão mesmo Só agradece Só em saber que você está nos acompanhando Para mim é uma alegria Muito grande Muito grande Ter vocês comigo Nós já estamos indo Para 3 horas e 35 minutos De lives Agora estou esperando aqui Para ver se eu pego Mais alguma corridazinha galera Eu estou definido Lá para a zona norte de São Paulo Para o metrô Tucuruvi Se eu pegar alguma corrida Sentido para lá nós vamos indo Vou ligar a luz aqui Para vocês me verem melhor Melhor Metrô Tucuruvi E aí nós fazemos corrida por lá Lá está mostrando que existe dinâmico Boa noite Cabo Mendes Boa noite Cabo Seja bem vindo meu querido Obrigado por sua presença aí na live Vou pegar essa daqui 11 reais UBX Peguei uma aqui na UBX Rua Endri Buscar o Isaac Vamos lá pegar mais uma Vamos lá seguir viagem Vamos lá buscar o Isaac Ô Isaac cadê você? Lá para frente Vire a direita na rua Engenheiro Alexandre Machado Engenheiro Alexandre Passaco Deixa eu ver Estou bem Também Deixa eu ver Boa noite Boa noite Boa noite Quando você Vai para a PG com Eu tenho que ir na PG de novo Estou só Só me programando Na verdade eu começo o mês Cheio de dívida Eu acho que todos nós Tanto eu quanto vocês Aí os primeiros 15 dias dos meses É só pagando conta Se sobra dinheiro Que é difícil sobrar De um mês para o outro Aí dá para fazer uma aventura dessa No começo do mês Mas quando você fecha o mês Que não sobrou nada Que você entrou no outro Aí Você começa o mês já Focado nas contas Então esse mês eu estou focado Estou trabalhando um pouquinho de manhã Estou trabalhando um pouquinho de noite Para ver se eu consigo eliminar as contas Se eu conseguir eliminar as contas Até dia 15 Aí eu vou depois do dia 15 Se chegar dia 15 Se chegar dia 15 Eu estiver enforcado ainda com as contas Aí eu vou tentar eliminar as contas Eu não vou passear devendo né Primeiro eu pago quem eu devo Para depois eu passear Deixa eu ver Está falando com Vivi ainda Sim pô Não tenho nada contra o Eric não Não xixi Por que eu não ia falar com o Eric pô A gente se fala quando é necessário Quando se precisa A gente se manda uma mensagem E se conversa Nós é 100% pô Não é não? Nós não é 100% não? Eu acho que somos Fechamento total Por que eu não estaria falando com ele hein? 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 Por que? 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 Vire a direita na rua Estela Maris Então vire a esquerda na Avenida Rotary Não pô Qualquer dia nós vamos fazer outra live junto aí Qualquer dia nós vamos marcar uma Vire a direita na rua Maria Grande da Terra Daquele dia que nós fizemos a live junto Ele só fez mais uma Não foi? Mais uma exploração sem eu Também tem que Convidar Tem que convidar Tem que convidar umas caras novas também Pra vocês verem umas pessoas novas no canal Senão vocês vão enjoar de ficar olhando pra cara dos orelhas Então virem a direita na rua aí Senão vai chegar uma hora que vocês enjoou de ver as orelhas Caralho Caralho Se não vai chegar uma hora Que vocês não querem mais saber dos orelhos Tá todo mundo enjoado Não é não, Marcos? É aqui, ó, à esquerda Esse rapaz aqui, ó Isso, boa noite Boa noite Isso, Mael, né? Isso, Ismael Ismael É o que, posto de saúde? É, é um hospital Que é a parte do pronto-socorro Tomou a injeção, foi? Estamos prontos, vamos Vire à esquerda Em seguida, vire à esquerda em Rua Cavadas Para a sua segurança Por favor, use o cinto de segurança Devisão de oito minutos Quando chegar lá Não tem? Não tem nada Ele sai com fome É particular Isso aí ou é público? É É porque é particular, provavelmente Deve ter lá dentro Não tem, não? Não tem Porque quando é particular Assim eles costumam ter dentro, né? Ter tipo Tem um refeitório lá E coloca Uma empresa Para tomar de conta De algum comércio Mas pelo visto ele também não tem muito movimento não, não é? Tem 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 que ser olhar assim, hein? Lá dentro tem muita gente? Tá cheio É, eu falo no sentido que eu levo os passageiros aí nos hospitais aí Agora recentemente está tendo até fila na frente dos hospitais E eu cheguei ali e só tinha vocês? É, lá dentro está cheio Lá dentro está cheio Tem tanto que daqui a quatro horas Eu tenho que voltar para cá Para ver o resultado Dizendo Tem 300 metros Vire à direita Ficar aí em três, quatro horas Não vale a pena não Ainda sem falar que é muita contaminação aí Cada hora que vocês passam Você está correndo o risco de chegar alguém contaminado com uma outra doença E passar para vocês E aí você entra com uma coisa que é leve e sai com a doença Que não sabe nem o que que vem Você usa demais, ele não olha o hospital? Sim Aqui é contra mão Não é perto Vire à direita em avenida Carlos Ferreira Passar essas quatro horinhas em casa e depois volta de novo Dá até para assistir um filme Em 400 metros Mantenha-se à direita para a rua brasileira Claro que é Sá tudo queieuzeiro O casaco não ficou halibu É Certa Só de ver Ele se livrou Certa Vire Vire Jorgedown Vai illumin Vai Vai Gente Ao Ar Vai Pra In drops I Eu já passei Por E Mantenha-se à direita para a Rua Brasileira. Em seguida, mantenha-se à esquerda. Aqui eu não estava sabendo onde eu estava não, mas agora eu já me achei. Eu estava passando ali, tentando reconhecer as ruas e não estava criando. Esse é o que eu estou aqui. Aí eu vindo ali, acho que como eu estou aqui. Mas uma vez eu peguei um cara e peguei um cara e ele estava bem encarado. Eu disse que eu estou aqui em casa, eu sei. Cara, eu sou ruim de decorar caminho, viu? Nossa Senhora. Se você fala assim, faz uma curva aí e volta lá para o hospital onde nós estávamos agora. Você não sabe botar. Se não for botar no GPS, eu não consigo botar lá não. Aí eu não tenho carro não, mas... Você decora? Eu decoro no carro. Eu sou ruim de decorar. É o que me salva aqui mesmo o Waze. O GPS. O GPS que eu vou só no rumo que ele manda. Aqui é o guardinho, eu sou o computador de novo. Sim. Sai que nem, sai que. Mas tem vezes que a gente pega o policial, né? Ele olha assim para mim. Com a linha, né? Ele não está acostumado. Você sabe essa linha, assim, ó. Se não tiver nenhum desvio do itinerário, eu sei. Talvez a gente vai, exemplo, Santana, Seasa, né? Para que não está longa. Longa. Se não tiver nenhum desvio no meio do caminho. Se tiver também desvio. Se tiver desvio mesmo, não tem medo. Vai arrumar um caminho para aí. O ônibus entrou e vamos lá. Tem gente que... Tem hora que a gente passa umas ruas assim, né? Que não tem desvio. O pessoal fica olhando. Quem não está com suado o ônibus ali. Sim. Se você passar em uma rua que não é linha do ônibus, todo mundo já olha. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? É por aí. Já pensa que é sequestrado. Sequestraram o ônibus. Um motorista dando nome, né? Na dúvida. É que hoje em dia, como tem o GPS, não tem... Só para você que não tem como, porque tem. Mas assim... Se tiver autorizado, o motorista vai embora. Vai embora, né? Porque a empresa liga, né? Sim. Por que você não passou em tal rua? O cara pode inventar, está sendo recapeado. O que a empresa faz? Manda um coordenador lá. Para verificar o que está acontecendo. Para ver se está sendo recapeado mesmo na rua. Nossa. O que acontece? Aquela empresa fala... Você tem foto? Ah, não consigo tirar foto. O que acontece? Tempos atrás, o motorista, ele... Falou os caminhos rápido. A gente fazia a gente. Aí fazia o que? Tipo... Não, cara, é muito fociado do itinerário, mas nada a passar aqui. É, e pior que o cara está lá esperando já há um certo tempo, cara. No oxe. O cara está lá desde meia hora, esperando e o cara fica para infartar, sabe? a segunda saída em seguida a esquerda e demora meia hora uma hora você vai então se você dá um perdido o próximo vai passar em duas horas imaginou só e aí e aí e aí e aí sim deveria ter os mesmos benefícios né que não tem é só é só o nome que transporte público que se você para no lugar na faixa de ônibus e toma uma multa se você anda na faixa de ônibus Você toma uma multa Se eles olham e ver um passageiro sem cinto Aí atrás, você toma uma multa Como é transporte público, deveria ter os mesmos benefícios Do transporte público, né? De poder parar de um ponto Do transporte público, você toma uma multa Do passageiro poder andar Sem um cinto, igual você está Sem tomar a multa Mas é só na hora de ser Mas na hora dos benefícios Mas até o taxista Na prática Ele só pode andar no corredor Sem passageiro ele não pode? Poxa, ele anda o tempo todo, não é? Ele está sem passageiro Sim, eles andam o tempo todo nas faixas Mas se a espetra não se pegar Ele leva a multa Eu não sabia não, eu pensava que eles eram Para estar no corredor Ele tem que estar com o passageiro Só se ele tiver mesmo Uma corrida A espetra não se tomar conta dele Sim É que nós é considerado O aplicativo é transporte público Na teoria Na teoria, mas na loja Na prática só ele leva a multa Só na hora de... Você chegou ao seu destino Você fala na segunda placa aqui É, pode dar uma paradinha aqui mesmo É aqui ou é mais pra frente? É aqui mesmo É aquele portão do outro lado ali Vamos manobrar lá Eu acho que eles deveriam melhorar Tanto pra nós Pra todos os transportes públicos Pra nós ter mais benefícios De menos cobrança Obrigado Sim Partiu chat Vamos buscar mais uma corridazinha Sentido 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 Tocu no vi Tocu no vi Tocu no vi Olha, tem cinco pessoas Na live diagonal Sejam todos bem-vindos Cinco na live em pé Cinco, cinco Já tô ganhando um publicozinho lá Tá vendo? Um publicozinho Já tá aparecendo uma galerinha lá Que gosta da live em pé também Salve, dono da viqueira Seja bem-vindo, seu lindão Aí eu lhe pergunto Se Uber Se Uber é transporte público, né? Uber é considerado transporte público Colocaram que nos finais de semana O transporte público é de graça O motorista de aplicativo Vai ter que fazer as corridas de graça, hein? Será? Logo à frente Vire à esquerda Na avenida Jardim Japão Jardim Japão Vire à esquerda Em avenida Jardim Japão Deixa eu ver aqui Não gosto nada Entra por engano Live boa É tela cheia Mas eles assistem em pé, pô Eles assistem em celular, pô Live de shorts é pra celular Entendeu? Entendeu, Nui? A live de shorts é pra quem vai assistir no celular Eles assistem com o celular em pézinho assim, ó Segurando com a mão no celular, entendeu? Por isso que eles não demoram tanto tempo na live igual vocês Vocês assistem por mais Mais minutos, horas Porque vocês assistem com a tela cheia Ou na televisão Ou no computador E eles assistem com o celular em pé É um outro público É o mesmo público que vê live no... No Kawai No TikTok No Facebook Eles veem com o celular em pé É direcionado por outra Por uma outra galera Em 300 metros Vire à direita É direcionado pra quem assiste com o celular em pé Aí pra quem tá com o celular em pé Ele tá com a tela cheia Pra vocês que vê no computador e na televisão Aí não Aí tá só a metade da tela Menos da metade ainda Estão chegando devagar Não é não, galerinha? Chegando devagar Abre pra mim Abre pra mim Estou chegando devagar Abre pra mim Abre pra mim Chegando no passageiro aqui É a galera que não vê no computador Nem no smartphone É a galera que vê na telinha mesmo Na telinha pequena Na telinha pequena Um pequeninito Piquititito Embarque de Lucas Embarque de Lucas Cadê você? Olha ele Achei Boa noite Boa noite Você com o Lucas Dirija-se ao destino Em Avenida Nova Cantareira 4504 Não acredito que fui eu que fiz isso Esse carro bom Em 100 metros Vire à direita em rua Basílio Alves Morando Em seguida na rotatória pegue segunda saída Foi algum erro técnico aí Depois do outro Vire à direita Em seguida na rotatória pegue segunda saída em rua Basílio Alves Morando Na rotatória pegue segunda saída em rua Basílio Alves Morando Em 100 metros Vire à direita em Avenida Jardim Japão Vire à direita em rua Basílio Alves Morando 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O cara bebeu tanto que caiu na porta do bar de Viva. Ele sabe a hora de parar, tá? Tem duas pessoas levantando ele ali no porto do bar. Se eu virar prefeito, eu vou obrigar os bar, colocar umas camas lá, uns alojamentos. Pra quando a pessoa não aguentar ir embora, o bar tem que ser obrigado a manter a pessoa lá. Lola, se você vendeu bebida pro cara a tal ponto que ele não aguenta mais ir pra casa, então você é responsável por ele agora. Você tem que manter ele aí. Até ele ficar hábito de novo a seguir o caminho dele. Agora é tipo um alojamento de bêbado. Uma alojamento de bêbado. Porque eles inventaram aí agora pra nós, motorista de aplicativo. Se a gente pega o passageiro que tiver muito bêbado ao ponto da pessoa não tá respondendo por si, a gente tem que levar ou numa delegacia ou num hospital. Pra não deixar abandonado na rua. Agora é pronto. Agora a gente é responsável por a cachaça dos outros. No caso da menina lá que foi estrupada lá, que o motorista chamou lá na casa dela e ninguém saiu. E ele deixou lá na frente da porta dela lá e o cara passou e abusou dela. E a culpa é dos outros. Tem que ser responsável por a cachaça dos outros. Porque fala que é abandono de incapaz. Quando a pessoa tá desse ponto aí, você deixa ela morrer. Se abandonou ela é incapaz. Em 400 metros, siga em frente em rua Manuel Gaia. Tem 300 metros. Tem a cruz faixa da direita para seguir em frente. Siga em frente em rua Manuel Gaia. Em 2,5 quilômetros. Vire à esquerda em Avenida Nova Catareira. E aí E aí E aí E aí O que? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá um vermelho, uma cor vibrante. Vamos lá. 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 Peguei uma corrida já hein. Não. Sua não. Puxa. Peguei uma corrida, corrija, Subiu, aplicativo bugou e isso sumiu. Será? Acho que não pegou não, eu acho 30 reais, 19 minutos Vamos nessa corrida aqui Não dá mais pra ir Cê é louca, churreira Queria que eu já dê uma olhadinha no chat aí, viu Peguei uma corrida aqui A corrida desapareceu, véi Depois que eu já tinha aceitado Salve Aninha, boa noite Cê tá do outro lado daí Cê tá na outra live Do lado de lá Cê está do lado de lá E eu estou do lado de cá 12 reais, 9 minutos 4KM Vila Isola Mais 8 vai buscar Calma aí Calma aí, calma aí Aplicativo Que eu nem vi meu chat ainda Salve Zoreia Salve Jefferson Quanto você pagou na Quanto você pagou na troca de óleo De 218 reais Só troquei o óleo e o filtro 218 reais Filtro de óleo e óleo só Só esses dois eu troquei Acho lindo aqueles gols Os gols GTI cor de ouro Então, pô Os carros Os carros acabou com as cores, véi Os carros acabou com as cores dos carros Os carros agora não tem mais graça de cor, não Deixa eu ver 16 minutos, 24 reais Vamos fazer essa corrida aqui 16 minutos, 24 reais Corrida boa Mas o lugar que vai me levar é ruim É sempre assim As corridas que estão pagando um valor legal Te jogam em um lugar ruim Se nós der sorte de chegar lá num lugar e tocar outra Aí fica maravilhosa Aí fica mega, hiper boa Se nós chegar lá E não pegar outra Pelo menos a corrida foi boa o suficiente Pra você bater lata Pra ir pra um lugarzinho melhor Corrida de dia é 6 quilômetros 24, 24 reais Tá marcando Mas aonde vai me jogar Deixa eu ver Vamos que vamos Atrás do nosso próximo passageiro Do lado de cá Olha o Jurani chegando aí O Coringa Salve Jurani Mostrão Agora eu tô Voltei pra zona norte aqui Tô próximo do Tucuruvi Próximo do metrô Tucuruvi Zona norte de São Paulo Voltei Tava lá no final de Guarulhos Já perto de Arujá Consegui voltar pra cá Ih, tô sem combustível Putz O carro tá cortando Tá com pouco combustível Jardim Carumbi Damasceno Damasceno é aqui no Pro lado da Brasilândia Já tomei uma multa Nessa avenida aqui Trabalhei nessa casa De esfirra aí Amarela aí Dá pra ver? A mira A mira de esfirra A mira Curinária Árib Eu já trabalhei aí Só que aí eu não trabalho Muito tempo não Eu fiz só a inauguração dela aí Trabalhei Três meses na inauguração Fui três meses Ah, eu não lembro não Foi na inauguração Gente boa o dono daí O Armi Ami Ami o nome É Árib Gente boa Qualquer dia Qualquer dia eu vou aí Fazer uma live Comer Comer uma esfirra aí Ao vivo Pra vocês verem Aqui fecha Nove horas da noite Não dá pra ir tarde Só que aí é caro As esfirras aí É de qualidade Mas Pode preparar o bolso Que o negócio ali É pesado Vem logo O negócio é pesado Pra qualquer hora Fih Você tá descendo Fica me segurando aqui Eu tô no meio da subida Acorda pra vida Acorda pra vida Tá dormindo Não vai pra casa Na descida Eu esperando O carro Segurando De meia Embrenagem E o cara lá Fazendo uma hora Pra descer Acorda pra vida Seu Zé Droguinha Olha o lugar Olha o lugar Onde eu já peguei Esse passageiro No Jaraguá Mataram o uvem Ô louco Fala isso não Porque eu rodo Pra lá direto Pra Jaraguá Ah é O que jogaram Na caçamba Do lixo Não é? O que mataram No Jaraguá É esse? Cheguei Será que tem saída Aqui Vem? Aparentemente Tem Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Dá pra subir Dá pra subir Aqui né Dá Dá Esqueceu uma coisa Não Boa noite Flexiu Vamos lá, vamos lá. Acabou com a festa do povo, parece? Esse é o Vila Arábia, nunca tem nada. Acho que nos deu as árvios. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vi ela fazer um cara lá fazer a unha, né? Esse cara... Todo menino? Não, todo menino não. E aí? Não. Aí tá o casal Marielle, o casal, eu, a Rô e a mulher que fez a outra. Então, quando eu fui ele, antes dele tirar, daí ele me colocou. Se tiver mal cheiro, se alguém que trabalhou o dia inteiro, se ele não tinha mesmo. Aí não que trabalhou ele não, se não. Não que trabalhou o dia inteiro. Mas ele não tinha mesmo. Ele não tinha mesmo. Ele não tinha mesmo. Ai, eu tô morrendo. Aí não tinha mesmo. Aí ele me colocou o dia inteiro lá. Aí ele tirou né, tudo bem. Nossa. Não tinha mesmo. Cheirinho. Mais ou menos, né? Nossa. Aí ele tirou. O lixinho dela, a menina fez um pouco pela ela, a menina, ela fez um pouco sem fim, meu, mas não tem como não, estava todo mundo já pedindo um pouco, mano, hoje foi aí, tipo, um lugar pequeno, você viu, né, a Mariela, está com a Mariela, né, a Mariela, meu, parece que estava passando mal, aí a roupa lá no banheiro, fez o cheirinho, a roupa lá no banheiro, aquele cheirinho de spray, sabe, olha, 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 olha. Uma coisa, é meio assupada, ela é assim, né? Ela fez um pouco bola, ela fez um pouco não, ela foi pro plano, ela ficou no pano, ela ficou no pano, aí depois que a gente foi embora a minha, a menina tá fazendo mal já, sabe o que? Nossa, depois de uma p vilinha, a gente não faz isso, não é pior, a roupa lá na pessoa não me arrasta, porque esse cara, quando a gente foi embora, ele fica rindo, fala assim, nossa, essa menina é solta. Eu não fui a mulher, né? Eu não fui a mulher. Aí a roga, mas ela falou que não. Oi, Emily, aquele chulezinho que pediu o celular. Eu não sei, mas o que? Aí eu falei que... Ai, eu falei que o chulezinho... Aí eu falei que ele pegou um chulezinho... Eu pegou um cheirinho lá... Ah, cada um pulou? Sim, ela pegou uma coisa aí. Eu estava todo mundo perfeitando, Estou conversando com a comida, mas eu vi a forma que o cara descobriu que é o marido da menina que está esperando E ela chora, e nossa, depois eu vou arrumar uma coisa Era novo os casais? Era novo os casais? Minha direita que é a Avenida Francisco, o achado da Silva Me senti também Minha direita que é a Avenida Francisco, o achado da Silva Olha que você baixou essa hora, como? Meu filho, eu não estou assim, ele me atrasou na vontade de dormir Mas a gente vai ficar até Ela dormiu Ela dormiu lá com ela Mas a gente conversa até A minha vida está muito Estou A CIDADE NO BRASIL É o tamanho de dele, né? É o tamanho de dele, né? É o tamanho de dele Por isso tem menina quando faz o negócio Não gosta de fazer pé É o que é o nome do nosso amigo Bem-vindo também É o que é o nome do nosso amigo É o que é o nome do nosso amigo Em 700 metros Mira à direita em rua São Miguel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi amiga Oi Oi Eu estou Errado Obrigada Parabéns Obrigada 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 O que é isso? Onde está a cura aí, policial? Música A CIDADE NO BRASIL 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 E vai dar 2 horas da madruga já Toda? Fala mesmo 19 reais Pra onde? Parque Reis Né 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 Olha elas Olha o carro 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 passa Passa longe de mim por favor O que? Não entendi Não entendi Agora já era Acho que eu vou passar pra abastecer né 10 real Nã Vai não Brasilândia de novo Só toca Brasilândia aqui nessa região Brasilândia 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 5 real Vila esquerda Em seguida Vila esquerda E a Avenida Santa Ene Sai fora maluco Suas corridas feias Suas corridas feias que não faz sentido Daí é Uber Peri rochetes Olha eu trabalhei nessa padaria aqui ó Trabalhei dois anos nessa padaria aqui ó Dois anos nessa padaria aí Aí eu fui auxiliar de confeiteiro aí Eu e o doutor Edvaldo Rocha Monteiro Eu e o doutor Edvaldo Rocha Monteiro O Edvaldo Rocha Monteiro era o confeiteiro e eu era auxiliar dele Aí nós comemos muito doce na vida viu Aí eu matei minha vontade de comer brigadeiro nessa padaria aí viu Nossa que eu comi brigadeiro com vontade aí viu Aí eu comia brigadeiro menino Aí era brigadeiro que os orelha comia viu Eu não sei se meu salário ia no brigadeiro ou no pagamento Porque era brigadeiro demais Salve Rodrigo Gomes Tô fugindo da sua quebrada agora aqui meu parceiro Tô fugindo da sua quebrada agora Eu vim aqui eu não vi você pô Tô passando de frente o bombeiro aqui agora ó É a quebrada do Rodrigo aí ó Rodrigo Gomes Passou por mim Passou por mim passei por você? Então tô fugindo da sua quebrada agora que você passou por mim Agora reconheci Agora reconheci Tô quebrada meu parceiro Roda do São Paulo toda Você tava Você tava na onde ali? Não tava no bailão não né? Num bailão Num bailão Por levar os meninos lá na dega Lá no meio Salve Rodrigo Gomes Me ajuda Dormi de coxinha com a primeira dama após live Sei não se eu vou dormir não viu Que eu sou meio doido Chego em casa Na verdade hoje eu não durmo não pô Por que que eu não durmo hoje? Vou explicar pra vocês por que que eu não durmo hoje Porque É como se fosse minha folga tá ligado? Aí eu tenho que aproveitar o máximo da minha folga Se eu for dormir Passa E eu não aproveito nada da folga Eu tenho que aproveitar o máximo Passar a noite por ali Chego em casa eu tomo o que? Tomo uma cachaça O Rafão fez cinco lives É porque tô fazendo duas por vez né cara Tô fazendo a live shorts e a live deitada Aí eu fiz a de manhã e eu fiz a De tarde Aí acabou que deu essa quantidade aí Mas A minha vontade mesmo é que o YouTube Me recomendasse aí Chegasse mil pessoas pra me assistir aí Mas o YouTube sem vergonha O YouTube sem vergonha Não me recomenda a hora nenhuma Nem de manhã, nem de tarde, nem de noite O YouTube tá me flopando Não tá me recomendando A galera não tá chegando Não tá me achando O meu sonho era Ser recomendado pelo YouTube aí Aparecer ali nos Nos recomendado pra aparecer um monte de gente aí E a ex-oreia E a ex-oreia E a ex-oreia E a ex-oreia Mas o YouTube tá de sem vergonha Com a minha pessoa O YouTube não quer fazer as pazes comigo Na live de shorts Ele recomendou duas lives Depois ele parou de recomendar Na live de shorts ele recomendou duas Duas lives de shorts aí pegou Mais de oito mil visualização Aí pum Parou Quando eu me empolguei eu falei Vou ficar fazendo umas lives de shorts também Parou de recomendar Só fez eu me empolgar Porque vocês que me assistem Vocês já são meus inscritos Vocês já estão no meu coração Vocês já gostam de mim Vocês já gostam de me assistir Já gostam do meu tipo de conteúdo E eu agradeço por vocês estarem aqui Mas vai chegar uma hora Que o YouTube vai recomendar Para uma nova galera chegar aí Que tem um perfil parecido igual vocês Que vocês gostam Para gostar de mim também Mas até o momento O YouTube tá segurando Segurando, segurando Eu acho que vai ser só lá Pro final do próximo ano Pro YouTube me recomendar Que é só praticamente No final e final de ano Que ele recomenda Só no próximo ano No próximo ano Os orelhas Orelhudos Orelhão Vai ser recomendado Nas madrugas Boa madruga Obrigado Maria de Fátima Seja bem-vinda Seja bem-vinda Na nossa live Obrigado Aninha Seja bem-vinda Obrigado Liz Seja bem-vindo Obrigado Nuli Tua próxima boa Tomara que vocês Seja bem-vindo No YouTube Então cara Tô esperando O YouTube Me enxergue Eu faço live sempre Eu tô online Eu tô ao vivo E o YouTube não me enxerga aqui ó Já tô usando até óculos Pra ver se muda Pra ver se ele pensa que é outra pessoa Já tô usando até óculos pro YouTube Confundir eu com outro ser humano Tá vendo Tava vendo nas duas aí Valeu meu querido Obrigado aí Irmão Zox Zox Obrigado por você tá vendo nas duas aí O público da outra lá é rotativo A live de short A galera passa pra cima assim ó Ela não fica muito tempo assistindo Ela assiste 3, 4 minutos e E passa pra procurar outra coisa Não é igual vocês aqui que assiste bastante tempo Agora eu vou passar ali no posto Vou encher o tanque Vou completar Deixar cheio Amanhã é dia da feira Dormir de novo É de tarde ir na feira com a mulher Dormir de manhã De tarde ir na feira com a mulher E agora o resto da noite fica vagabundando na internet Rodando Rodando As lives aí dos nossos colegas aí Pra ver o que que ele está fazendo diferente Pra nós copiar Que nós é copião Nós é copião Ficar procurando o que nossos colegas tá fazendo aí Pra nós copiar A Ania estava lá na outra live Eu vi ela lá Falou comigo lá Escreveu no chat A galera lá na outra live não fala muito no chat não São O pessoal mais ocultos Olha o King O King ali O King Burg ali Não me deu meu O meu Burg de careca De calvície Falou que não tinha Não me deu o meu King Não me deu o meu King de calvície Agora também não vou voltar lá mais não Fiquei com raiva Isso mesmo maluco Isso mesmo Fiquei com raiva que eles não me deram os meu King de calvície Vamos completar Vamos ver quantos que nós fez com Com o litro de etanol agora Vamos fazer as contas A última vez que eu completei eu zerei Eu já rodei 320km 320 Vamos ver quantos km nós fez com o litro Vamos pro posto Vamos pro posto Vamos abastecer Vamos ver Quanto que nós conseguiu fazer com o litro Um litro Um litro De combustível E vamos Vadiar Vamos Vadiar Tá bom de live Já fiz muita live já Mais 5 horas de live Eu acho que se eu ficar fazendo muita live assim também Vai acabar minha internet antes do prazo Antes do prazo recomendado Vou ficar desconectado 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 Vira a esquerda Vira a direita Vira a esquerda Vira a direita Vira a direita Vira a direita Vamos passar lá no posto box pra nós ver o nosso colega lá e abastecer Hoje foi boa a live, hoje nós batemos um pico bom de pessoas nos assistindo aí, passemos de 100 pessoas Foi uma maravilha, que fazia tempo que eu não passava de 100 E hoje nós conseguimos passar de 100 pessoas nos assistindo Só agradece aí todos vocês aí, que tiram um tempinho do dia de vocês Pra assistir um Zoréudo igual a eu Um Zoréudo Olha, aqui é Ipiranga, eu não gosto dos Ipiranga, cara Eu peguei ar com os postos Ipiranga Que eu acho que todo combustível de Ipiranga é coisa da minha cabeça Coisa de gente doida Vamos ver quanto que nós vamos conseguir colocar de etanol aqui agora Etanol, etanóis Nós rodei uns 320km da hora que nós abastecimos Nós abastecimos com aquela passageira lá Que nós trouxe da Zona Sul para a Zona Leste, vocês lembram? Aquela corrida da Ubi de R$80 Nós abastecimos com ela lá E agora vamos abastecer de novo, ao vivo E eu troquei o radiador, o carro ficou bom, acabou o vazamento Acabou o vazamento que estava Eu vou abastecer na bomba de trás aqui Porque eu estou indo na bomba da frente lá E eu estou ficando sem sinal de internet Então, para não correr o risco do sinal da internet cair Eu vou abastecer nesta bomba Para nós não ficar sem internet de novo Bom dia, meu querido Comprada de etanol para nós Já ia muito corrido hoje, hein? Está parado E hoje as ruas estão cheias, hein? Os barzinhos e as baratas estão todos lotados E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se está cheio aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cheio, cheio. Deu 27 litros e meio. Faz as contas aí. Vamos fazer as contas. Nós rodemos 322 quilômetros. 322 quilômetros. 322 quilômetros. Deixa eu achar a calculadora aqui. 322 dividido dividido por 27,5. Está fazendo 11 km, ó. 11 km no litro. Esse carro está mais econômico do que antes. Porque será 11 km no litro. Caramba! Me surpreendi agora. E eu usei ar-condicionado várias vezes. Usei ar-condicionado várias, várias vezes. 11 km no litro de etanol. Está bom, não está? Olha quanto que deu, ó. Quase 12 km no litro. 11.7. E eu já zerei de novo aqui, ó. Completei até a tampa. E já zerei. Quando for abastecer de novo, nós fazemos as contas de novo. E eu achei mega, hiper, super. Econômica agora. A outra live ninguém assistiu. Olha! A outra live deve... A outra live deve ter passado por ela. Deve ter passado por ela mais gente do que essa. Depois você olha. Depois você olha lá no meu canal para você ver. Depois você olha no meu canal quando eu encerrar as duas. Depois, aí você olha a live de short e quantas visualizadas teve. É que a galera da outra live, eles não ficam igual essa. Eles ficam um pouquinho e passam. Eles ficam só um pouquinho, ó. E passam. Eles não ficam lá o tempo inteiro na live. Eles assistem e passam. Aí fica rotativo. Em seguida, não tem essa direita. Deixa eu mostrar para vocês, para vocês entenderem. Deixa eu mostrar. Tem uma galera que não entende. Que acha que não está tendo um view não na outra live. Calma aí que eu vou mostrar. Vou mostrar no YouTube mesmo aqui. No meu YouTube. Vou mostrar de de manhã. É que a galera lá é rotativa, pô. A galera não fica parada na live igual vocês. A galera, eles ficam um pouquinho e sai. Olha. Olha. Olha de de manhã, ó. Não consegue ver, não. A de de manhã teve... 600 visualizadas na live em pé. A de ontem teve 343 à tarde. De manhã teve 400. A de antes de ontem, ó. Teve 2 mil visualizadas, ó. Tá vendo? 2 mil. Aqui, ó. É que é público rotativo. Aquele beijo para Simone Boleira de Poá. Aquele abraço para Poá. Valeu, Simone Boleira. Aquele abraço. Um beijo para você, minha querida. A live shorts é público rotativo. Essa live aqui a galera fica assistindo bastante tempo. 10 minutos, 20 minutos, meia hora. A live deitadinha da tela cheia. A outra, a pessoal roda. É rotativa. É loucura. E eu vou aproveitar, né, cara? Aproveitar para pegar essa galera que é rotativo. Pelo menos eles me veem, né? Pelo menos eles dividem um pouco da minha beleza. Deixa eu ver. Para eu fazer live ao vivo, precisa de quantos inscritos? Precisa de inscritos não, cara. Se você colocar que vai fazer live hoje, aí o YouTube não vai lhe permitir. Vai falar que você só pode fazer depois de 24 horas. aí amanhã você já pode fazer. Não precisa ter escrito não. Alguns caras falam aí que precisa ir, mas não precisa não. Porque eu saiba até onde eu comecei a fazer. Não precisa não. Quando você tenta fazer da primeira vez, aí o YouTube... Olha, agora mesmo tem seis pessoas lá na outra live. Na live vertical. Obrigado a todos que estão aí na live vertical. Aí a primeira vez o YouTube fala que você tem que esperar 24 horas. Aí depois de 24 horas você já consegue fazer já. Olha, estou querendo fazer um canal. Então, marcha. Faz o canal. Não pensa duas vezes não, filho. Se tem vontade de estar querendo, o que é que te impede? Você não vai gastar nada para fazer isso? Faz. Vem para a nossa equipe. Canal de Uber. Você é Uber também? É, né? Vem. Vem que vem. Vem, cachorro com coceira. Vem ficar com nós. Vem para a live. Mais um também. Você viu a outra live que você falou lá que não teve, viu? Agora tem seis pessoas. Só que é rotativo. A galera fica uns 10 minutos, 13 minutos. A média de visualização que está lá na outra lá. Que o YouTube me amostra é 4 minutos. A galera demora 4 minutos assistindo e sai. Porque elas pensam que vai aparecer alguém bonito. Aí quando elas veem que é eu e eu sou feio. Aí elas saem. Desistem. Vem que vem que dá certo. Precisar de dicas. Informações. Conta com a gente. Mais horas da manhã. Você sabe. Da agora para frente vai tocar muita corrida. Mas eu vou para casa. Já deu para mim. Da agora para frente vai começar a tocar muita corrida. Porque a galera vai começar a sair das baladinhas. Só que aí vai ser aquela galera bebendo. Com o copo na mão. Aquela galera beba chata. E aí você vai ganhar um dinheiro sim. Mais. Não sei se vai valer a pena. Selecione. Opção. 100 corridas. Nossa senhora. 60 corridas. 40 corridas. 30 corridas. Acho que essa aqui de 60 corridas não se faz. Mas por 40 reais. Vale nada. Não vale nada. Eu vou parar ali para encerrar a live. Shorts. E aí eu encerrar essa daqui também. E desejar uma boa noite para todos vocês. Um ótimo dia. E desejar uma até a próxima. Vixe, logo um casal namorando aqui. Você vai parar próximo. Os caras ficam com medo. Achando que estão vigiando eles. Parar um pouco mais longe do casal aqui. Para não mexer com eles. Logo um casal namorando ali. Num carro ali. Chupando a língua um do outro. Eca. Eca. Que nojo. Chupar a língua. Parar bem aqui. Se ele se incomodar. Aqui ele sai. Almoço incomodado. É que se mude. Deixa eu ver. Já vai dormir. Senhor. Já. Puta. Na hora, né. Olha o tanto de live que eu fiz hoje. Mais de 10 horas de live. Mais de 10 horas ao vivo com vocês. Opa. Estou com um novo projeto no meu canal. Fala, irmão Zequim. Qual é o projeto? Comenta conosco. Fala, irmão Zequim. Qual é o projeto? Fala para o Zorias saber. O que é que você vai inventar nesse canal aí? Vou mostrar para vocês. Quantas visualizadas teve lá no outro canal. Vocês acham que não teve nenhuma? Quando eu interromper lá. Eu vou mostrar. Que dá para eu ver aqui. Na verdade, nesse canal. Na outra live, né. Vou só terminar ela aqui, ó. Aí vocês vão se surpreender. Aqui, ó. Dá para ver? Não teve muito não, mas... 390. 395 visualizadas. Está vendo? E para você ver que não fica acumulada muita gente lá. A galera vai passando, ó. 395 visualizadas teve. 395. Querendo ou não. É umas 200 pessoas diferentes que passou lá e me viu, que não me conhece ainda. As outras cenas, deve ser vocês que entrou lá errado. Está fazendo live na... De... Pichime. Não diga que queria fazer shorts. Você não demorou mais na live de manhã. Na live de manhã eu fiz o quê? Eu comecei 6 horas da manhã. E eu acabei 11 horas. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou em 5 horas. Está na hora dos orelhos de dormir, né, cara. Dormir não. Está na hora dos orelhos aí... Para as lives dos outros bagunçar também na internet. Está pensando o quê? Quem é que está ao vivo aí para ir bagunçar também? Está na hora de bagunçar na live dos outros. Está na hora de eu ir para a live dos vizinhos. Olha, tem o Uber C-Limit em live. Tem a Stephanie em live. Tem uma galera fazendo live aí. O Relíquia. Tem uma galera aí em live. Eu acabei de encerrar a minha. Você está em live, cara? É isso mesmo. Há 9 minutos você encerrou. PS4. Live de Mortal Kombat. Olha aí, ó. Cola lá, galera. No canal aí, ó. Do mano aí, ó. Irmão Zucchini aí, ó. Se inscreve lá. Tava em live aí, ó. Encerrou agora, ó. Canal dele aí, ó. Irmão Zucchini. Zucas. Irmão Zucas. A galera gosta muito é de GTA, irmão Zucas. Quando você faz live de GTA não dá muito view, não? GTA a galera gosta. Olha aí. Tava jogando Mortal Kombat, ó. Deixar meu like aqui também, ó. Olha aí, ó. Olha o minhoto. Olha aí. O que é isso? O que é isso? Porrada. Porradaria GTAzão. É o homem do PS4 aí, ó. Botando pra atorar nas lives. Galerinha, ótimo dia pra todos vocês. Tô partindo. Um forte abraço. Obrigado aí todos vocês que fizeram presente mais uma vez. Que participaram da live aí. E até o próximo dia. Domingo, o Zoreia não trabalha. O Zoreia agora vai aparecer pra vocês só na segunda-feira. Então, espero ver vocês aí segunda-feira. Aquilo abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem bem. E... Fui. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui quem que tá falando comigo aqui ainda pra dar aquele beijo. Deixa eu ver... Henrique. Salve, Henrique. Tchau, tchau, meu querido. Me desbloqueia. Você tá bloqueado? Me desbloqueia. Alguém... 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 Deu bloque. Em que conta que você tá bloqueado, pô? Se você tá falando aí, Henrique. Qual é a conta sua que tá bloqueada? Boa noite. Se você tivesse bloqueado, você não tava falando. É em uma outra conta com o mesmo nome. Eu vou olhar lá quando chegar em casa. Que dá pra abrir o computador. Se tiver bloqueado, eu vou desbloquear, Henrique. Quando chegar lá em casa, eu olho. Henrique. T.M. Beleza? Lá pelo computador que dá pra desbloquear. Por aqui eu não consigo, não. Por aqui eu não consigo nem ver quem que tá bloqueado. Quando começar a outra lá, esse já vai estar desbloqueado. Tchau, tchau. Aquele abraço. Tamo junto.